A Globo mostra pra você a decisão da Copa do Brasil. Mineirão, Belo Horizonte, Cruzeiro e Atlético. Dois gigantes, dois super rivais. Há 93 anos eles se enfrentam pra tentar provar quem é o melhor na bola. E hoje, pela primeira vez, decidem um título nacional. A torcida do Cruzeiro é maioria. A torcida do Atlético é em pequeno número. Cruzeiro é mandante nesse jogo e tem a maioria dos ingressos. Mas a torcida do Atlético também se faz presente e faz muito barulho aqui no Mineirão. A expectativa é muito grande pela entrada das suas equipes em campo. No primeiro jogo deu o Atlético. O Atlético venceu por 2 a 0. Agora os últimos 90 minutos da Copa do Brasil. E aí no cerimonial vem a equipe de arbitragem, passando pela taça, pegando a bola. E os dois times, à direita o Atlético, à esquerda o Cruzeiro. Pela primeira vez, os dois times decidindo um título nacional. Dois gigantes do futebol brasileiro. Tardelli passou a mão na taça. É enorme, é enorme o barulho do Mineirão. Dois times em grande fase, se enfrentando no estádio de Copa do Mundo. Tudo preparado para um grande espetáculo. Olha como está o Mineirão. Marcelo Moreno é um dos arquitetos do Cruzeiro. Um dos personagens desse jogo. Está lá o Fábio acenando para a torcida. O Cruzeiro, para ser campeão, precisa ganhar por 3 ou mais gols de diferença. O Atlético pode perder até por um gol de diferença. Ou então perder por dois gols, marcando os gols na casa do adversário, no caso Mineirão. No momento, os clássicos em Minas Gerais têm mandante e visitante. Hoje o mandante é o Cruzeiro. Daí a torcida presente em grande número e fazendo muito barulho. Do outro lado, responde o torcedor do Atlético. Jogadores já perfilados. Teremos a execução do hino brasileiro. Teremos a execução do hino brasileiro. E aí Tchau, tchau. 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 É o Atlético que tenta tomar as primeiras ações ofensivas no Mineirão. Jogada do Marcos Rocha lá na direita com o Luan. Tenta caprichar no cruzamento, tenta mandar para a área, ganha o escanteio. Marca lá o Luiz Flávio de Oliveira, o ato da partida. O torcedor do Atlético empurra o time também. Na primeira fase tivemos 80 times na Copa do Brasil. Depois nas oitavas de final entraram seis times da Libertadores. Restaram só dois na luta pelo título. Primeira boa chance é para o Atlético na cobrada do escanteio com o Dátulo. Martelli está na área, Leonardo Silva também. Também o Gemerson, vem o cruzamento. Gemerson tentou, Leonardo Silva tenta bater. Chega rebatendo o Newton. Tentou brigar pela bola o Luan. Marcos Rocha. Devolveu lá para o Leonardo Silva. Gemerson. Continua o Atlético no campo de ataque. Inicio de jogo, dois minutos. Só o Atlético ataca. Tardelli pela esquerda. Recebeu na frente do Henrique. Escapada a marcação do Tardelli. Tentou devolver para o Leandro Donizete, não conseguiu. Aí o Cruzeiro parte para o ataque com a defesa do Atlético desarrumada. A bola com o Heberto Ribeiro. Passou pelo Gemerson. Recebeu a primeira falta no jogo. Primeira falta, Arnaldo César Coelho com dois minutos e trinta. Arnaldo, qual o segredo para apitar a final e ir tranquilo para casa? É ter bom senso, é ter tranquilidade. E isso, esse arco que eu tenho. Está atravessando uma excelente fase. Está com sorte. Espero que não haja nenhum problema dentro de campo e que os dirigentes não tenham influência. Vai para a cobrança da falta o Heberto Ribeiro. Seis jogadores do Cruzeiro na área. Vai lá o Heberto Ribeiro para bater de canhota. Deu uma cavadinha na bola. Manda na marca do pênalti. Afasta a defesa atrás de cana. Henrique bateu. Subiu o Newton. A sobra com o Willian já dentro da área. Arriscou com o pé direito. Mandou por cima do gol. Zero para o Cruzeiro. Zero para o Atlético. Início do jogo no Mineirão. E acho que a entrada do Newton, Rogério, foi justamente para reforçar a defesa na bola parada e ajudar o ataque nessa bola parada também que o Heberto não aproveitou nessa primeira chance que teve o Cruzeiro. Você viu a tentativa do Willian. As duas equipes com o mesmo esquema tático. 4, 2, 3, 1. É o esquema da moda. Newton. De cabeça lá no meio campo. Subiu o Ricardo Goulart. Marcelo Moreno ajeitou para o Willian. Bola recuada pelo Marcos Rocha. Ele não pode pegar com a mão o Vitor. Bate forte. Manda lá para o ataque. Carlos. Ela ficou com o Bruno Rodrigo. Que já entregou para o Egídio. Dois jogadores estão bem exaltados nesse início. São Leandro Donizete e Ricardo Goulart. Porque no início do jogo o Ricardo Goulart fez uma falta muito dura no Donizete. Foi a primeira falta do jogo. Foi logo antes de um minuto. Ali o Arthur deixou passar a falta e depois apitou com a traje. Ele não pode deixar o jogo crescer. E são dois gigantes em campo. Cruzeiro e Atlético. Cruzeiro no fim de semana. Se sagrou o tetracampeão brasileiro. Agora tenta o Penta. O quinto título na Copa do Brasil. O Atlético campeão da Libertadores do ano passado. Da Recopa. Esse ano tenta o título inédito da Copa do Brasil. Então a jogada do Luan. O Atlético ganha aí o arremesso lateral. Aí o Luan fez gol no primeiro jogo. Olha lá. O Marcos Rocha e o Ricardo Goulart também se desentendem por ali. O Ricardo Goulart está no chão. Alegou que foi atingido. É arremesso lateral para o Atlético cobrar lá no lado direito. E lateral com o Marcos Rocha é sempre uma boa opção para o Atlético. Os dois gols do Atlético marcados no primeiro jogo saíram em jogadas iniciadas em arremesso lateral do Marcos Rocha. Tem muita força nos braços. Costuma mandar a bola na pequena área. Veja só. O Carlos está por lá. O Bruno Rodrigo está marcando de perto o Carlos. Chega o Newton de cabeça e afasta. Aí o Cruzeiro com certeza foi obrigado a treinar essa bola aí do Marcos Rocha. Achar um antídoto para essa bola do Marcos Rocha. E vai fazer mais uma tentativa. É que não é no meio da área. Ele joga no primeiro pau. Agora deve variar um pouquinho. Dessa vez foi conservador. Entregou atrás com o Rafael Carioca. Cruzamento. Vem a bola por cima. Saiu o Fábio. Saiu o esquisito. Bateu o Marcos Rocha. A bola explode na defesa e vai embora. Bateu no Williams. Saiu. É arremesso lateral. Tirou de forma estranha ali o Fábio. E o Marcos Rocha agora sim. Vai mandar a bola lá para meio da grande área. Zero Cruzeiro. Zero Atlético. Tira de novo o Newton. Consegue rebater o Ricardo Goulart. Marcelo Moreno. Ficou reclamando, pedindo falta. Vai brigar o Tardelli contra o Léo. Léo de cabeça. Bola cai na intermediária. Leandro Donizete. Bola no peito do Ceará. Aí o Cruzeiro tentando sair no contra-ataque. Marcelo Moreno correu contra o Leonardo Silva. Que chega, rebate. Ela cai no peito do Rafael Carioca. Domina com tranquilidade. Faz o Atlético atacar lá pelo lado direito. E a arbitragem está pegando falta. O Rogério, uma curiosidade, né? Dois dos melhores jogadores desse ano aqui no Brasil. No Tardelli, no Galo e o Ricardo Goulart no Cruzeiro. Os dois estão feitos muitos gols no ano. Mas na Copa do Brasil, os dois estão em branco ainda. É verdade. O Tardelli, particularmente, diz que sonha em ser protagonista de uma grande conquista do Atlético. Tem a chance hoje no Mineirão. Costuma se dar bem clássico. Já jogou 18 vezes contra o Cruzeiro e fez oito gols. Oito gols. Mas independente se parar um gol ou não, eu já sou o protagonista, Rogério. E aí está o Luan. Esse é torcido do Atlético que também adora. Vai para cima do Ceará. Passou o Ceará, chega na marcação. O Ceará é duro, o marcador. Veio o cruzamento. Para o Tardelli na pequena área. Ele raspa na bola e ela vai embora. Esteve muito próximo do primeiro gol dele na Copa do Brasil de 2014. Agora o Diego Tardelli. Cruzamento para ele na pequena área. Ele chegou rápido. Chegou a tocar na bola, mas não o suficiente para mandar para o gol. Segue 0 a 0 no placar. Douglas Santos com o Carlos. Isso é uma promessa do Atlético, uma revelação do Atlético. Luan. Jogador que se movimenta bastante. Aliás, todos os jogadores do ataque do Atlético se movimentam muito. Dátulo. Tenta se livrar do Newton. Recebeu o Dátulo. Vai embora. Bate com o pé esquerdo. E a bola vai saindo. No mesmo horário está acontecendo a semifinal da Copa Sul-Americana. São Paulo está enfrentando o Atlético Nacional de Medellín. O primeiro jogo foi 1 a 0 para o Nacional de Medellín. E aí o cruzamento do Luan. Você vê o Tardelli quase, quase conseguindo marcar. Veja aí a câmera colocada dentro do gol. Boa imagem. A posição que tinha o Tardelli para fazer a finalização. O Junior estava falando da entrada do Newton. A entrada do Newton também melhora um pouco essa segunda bola nessa saída de bola. E quando o Lucas Silva está em campo, ele tem uma grande distribuição de bola. Tem um passo muito bom. Mas o Cruzeiro perde um pouquinho dessa segunda bola. O Marcelo costuma forçar um pouco mais para o Newton. Henrique. A bola não chegou até o Willian. Marcos Rocha briga contra dois. Marcelo Moreno estava lá dando combate. O Cruzeiro começa tudo de novo lá atrás com o Bruno Rodrigo. O Atlético teve adversários mais difíceis para chegar a essa decisão de Copa do Brasil. O Cruzeiro passou pelo Palmeiras nas oitavas, pelo Corinthians nas quartas e pelo Flamengo nas semifinais. O Cruzeiro enfrentou o Santa Rita de Alagoas, o ABC de Natal e o Santos. Conseguiu uma emocionante classificação em cima do Santos na Vila Belmiro. Enquanto o Atlético foi o time das goleadas improváveis. Ganhou de 4 a 1 do Corinthians, de 4 a 1 do Flamengo, de virada, conseguindo a classificação. Quem merece o título? O Cruzeiro, de uma campanha extraordinária deste ano. Ou o Atlético, que busca a primeira conquista na competição? É Everton Ribeiro. Tem dificuldade para passar. Uma falta cometida pelo Rafael Carioca. Essa é uma chegada mais forte que rendeu cartão para o Rafael Carioca amarelo. Ainda mais porque foi uma falta desnecessária. Ele veio marcar aqui no campo do Cruzeiro. Era só cercar. Ele chegou muito forte e é o primeiro cartão do jogo. Rafael Carioca. Everton Ribeiro. Botou muita força na bola e ela ficou fácil, fácil com o Vitor. Se o Cruzeiro vencer este jogo por 2 a 0, repetindo o placar que o Atlético fez no primeiro jogo, teremos uma disputa de pênaltis para saber quem é o campeão. E aí teremos o duelo de Vitor e Fábio, dois grandes goleiros do futebol brasileiro. Nesses primeiros 10 minutos, Rogério, o Atlético é melhor novamente. Foi melhor no início do primeiro jogo da final, mas não é tão melhor como foi no primeiro jogo. O Cruzeiro consegue igualar mais agora, mas o Atlético cria trocando passes mais rápido. E o Cruzeiro na bola mais longa. O Cruzeiro espera um erro do Atlético na troca de passes de meio de campo. Você vê que o Cruzeiro está compactado. Agora está um pouquinho mais lá na frente, porque é uma bola parada. Mas eles procuram se compactar ao máximo para forçar um erro no meio de campo. E aí tem três jogadores com muita velocidade. O Luan, o Targeli e o Kraros. É que a gente esperava uma pressão muito grande do Cruzeiro. Globo, a gente se liga em você. É a finalíssima da Copa do Brasil. Cruzeiro no campo de ataque. Tenta ameaçar pela primeira vez o gol defendido pelo Vitor, o goleiro do Atlético. Everton Ribeiro. Rola atrás com o Ceará. Everton Ribeiro de novo, com pouco espaço, entregou para o Ceará. Tentou a jogada individual, ficou difícil, parou, prendeu, brigou. Everton Ribeiro mais uma vez, levou para o pé canhoto. Tenta o cruzamento, manda para a área com muita curva. Bola nas mãos do Vitor, que defendeu em dois tempos. Gol na casa do adversário. É critério de desempate na Copa do Brasil. Melhor para o Atlético, que venceu o primeiro jogo por 2 a 0. Se fizer um gol aqui no Mineirão, o Atlético, o Cruzeiro terá que fazer 4, né? Para construir a vantagem de 3 gols de diferença. E na minha opinião, Rogério, é um regulamento injusto, né? A tendência é que nas competições eliminatórias isso não conte mais. Lá vai o Luan. E o Atlético vai chegando com 3 jogadores. Luan rolou na frente. Marcos Rocha dividiu com o Fábio. Tardelli bateu o toque para o gol. Pela linha de fundo. Na blitz, no Atlético, na bola do Luan para o Marcos Rocha. O Fábio defendeu na primeira. Chegou abafando. Ela bateu no Marcos Rocha, sobrou para o Tardelli, que emendou. E ela saiu à esquerda do gol defendido pelo Cruzeiro. Segue 0 a 0 a primeira grande chance do jogo. Aquele erro que o Cruzeiro espera que o Atlético cometa, foi o Cruzeiro quem cometeu. Deixou essa bola e depois a defesa completamente aberta. Em velocidade muito bem feita pela frente. A frase do Marcelo Oliveira aqui para o Banco de Reserva. Não pode perder essa bola no meio, né? 0 a 0, hein? O Fábio teve que trabalhar e trabalhar duro. Olha a batida de longe. Torto arriscou o Ilha. O Marcelo Moreno está chamando alguém ali, ó. Está querendo mudar o posicionamento de alguém no lado do Cruzeiro. O Atlético começou melhor o jogo. Olha o lance todo, ó. O Newton perde a bola no meio-campo para o Marcos Rocha. O Luan domina. E a jogada improvável, né? A bola enfiada na área para o Marcos Rocha, que chegou ali como um centroavante. E o Fábio chegou abafando grande defesa do Fábio. O Fábio antecipa a jogada, né, Rogério? Porque se ele espera um pouco, o Marcos Rocha poderia dominar e fazer o gol. O Fábio fez a leitura correta porque o passe do Luan foi perfeito. No placar agregado dos dois jogos, 2 a 0 para o Atlético. Por enquanto vai entrando o Atlético. Vai ficando com o título. Estamos só no início do jogo. Cruzeiro tentando chegar, tentando oferecer perigo. Vai chegando bem o Egide pelo lado esquerdo. Faz o cruzamento, manda para a área. Everton Ribeiro tenta bater. Reclama que foi travado na hora do Zude. Pede o escanteio. O Atro marca tiro de meta. Está reclamando lá o Everton Ribeiro. O Atro quando vem para uma final já espera ouvir um pouco mais, né? Olha aí, o Marcos Rocha, a expressão do Marcos Rocha. Olha o detalhe dessa imagem, como ele chega na área para finalizar. Ele está olhando para a bola, olhando para o goleiro, querendo saber onde está. E chega dividindo com o Fábio. Uma grande defesa do Fábio. Tudo igual, ninguém mexeu no placar. Rogério, o que o Marcelo estava tentando ajustar, o Bob e o Juninho podem até observar melhor, mas parece que ele trocou a posição do Newton com o Henrique. Ele puxou o Newton mais para o lado direito, depois o Henrique lá pelo lado esquerdo. Daqui a pouco o Bob Faria tenta explicar porquê. Tenta traduzir essa mexida. Douglas Santos passou bem pelo Ceará, chegou na área para cruzar. De letra ali o Carlos. Mas a posição já era de impedimento do Carlos, atacante atleticano. Precisa melhorar o apoio, precisa melhorar o suporte do Ceará. O Ceará não está a 100%. E por esse lado, o Atlético estava ganhando, enquanto a gente está vendo o lance do impedimento. E o Newton, por esse lado aqui, vai ajudar a tendência, que ajude um pouco mais o Ceará. Olha aí a turma do banco da equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro trouxe muita gente para o banco. A bola sobrou na frente com o Ricardo Goulart. Entrou na área, pode bater! Bateu mal na bola e ela saiu. Não pegou em cheio. Apareceu em ótimas condições para a finalização. O Ricardo Goulart, olha lá, encheu o pé, mas não pegou direito na bola, né? É que ele passa um pouco da bola, né? Ele domina até bem. Olha mais uma vez, vem lá do Fábio, hein? Foi ligação direta do Fábio para o Ricardo Goulart, Juninho. E ele queria bater cruzado como tem que ser. Quando atacante entra assim, geralmente ele bate cruzado no chão, mas pega um pouco mascado e uma bela chance do Cruzeiro. Na melhor chance do Cruzeiro até agora no jogo. No início de partida são os primeiros 15 minutos. De uma grande decisão. Qual é o melhor time da Copa do Brasil? É claro que o Cruzeirense já escolheu para quem torceu. O atleticano também. Está ali com o remedinho do coração do lado da poltrona, né? E você espalhado em todo o Brasil. Prefere o Cruzeiro? Que está tentando a trepso e coroa ganhar o Estadual, o Brasileirão e a Copa do Brasil no mesmo ano. Como aconteceu em 2003. Ou prefere o Atlético? O time das goleadas improváveis na Copa do Brasil. Outra falta marcada pela arbitragem. A pressão em cima da arbitragem vai aumentando. Esse lance merecia uma advertência. É a segunda. Podia ter dado o amarelo. Levi Fuchs ficou na bronca. Queria um cartão. É só esclarecimento. Aquele lance é de tiro de meta. Tiro de meta não tem impedimento. Apesar do jogador do Cruzeiro não estar em posição de impedimento. A cobrança do Tardelli bateu de longe para a defesa do Fábio que foi lá e encaixou o Globo. A gente se liga em você. Volkswagen. Faça seu test drive em qualquer concessionária. Bruno Rodrigo. Fecha a bola com o Léo. Outra vez o Cruzeiro tirando a bola lá do campo de defesa. Essa bola era para o Everton Ribeiro. O Cruzeiro está tentando muito essa bola esticada da defesa para o ataque. Rogério, essa atitude do Atlético impressionar o Cruzeiro é do time que não está pensando na vantagem que tem. Está jogando realmente de igual para igual. Mas o Cruzeiro melhorou muito e o jogo continua aberto. Olha aí o lance. A bola bate realmente por último na cabeça do Everton Ribeiro. Ricardo Goulart. A confusão aconteceu porque o assistente tinha dado bola para o Cruzeiro e o Luiz Flávio chamou para ele o lance e disse que realmente o material era apagou do Atlético. Aí a imagem mostrou que o ato estava certo, né? E olha que os dois bandeirinhas são bandeirinhas de Copa do Mundo. Marcelo Vangassi e o Emerson Augusto de Carvalho estão lá com as bandeirinhas. Tardelli. Se movimenta o Tardelli, centroavante da seleção. Faca com o Douglas Santos. Rafael Carioca. Aí o Emerson. Tenta virar o jogo lá com o Marcos Rocha. Já está marcado de perto pelo William. Acaba cometendo falta. O Apto vai tirar o cartão do bolso. Não sei se o Apto deu esse cartão pensando no lance anterior. Acho que foi isso mesmo. Ele apontou ali e ali. É isso, Arnaldo? É ali e ali. É porque a segunda falta entrou por cima e por baixo. Passa pela bola o Tardelli e ela fica com o Ceará. Everton. Contou com o peito. Ajeita a bola para o Ceará. O Ceará não entendeu a jogada. É só arremesso lateral para o Atlético. Amanhã você também é jurado do The Voice Brasil. Numa noite decisiva. Que promete fortes emoções. É, tem decisão no The Voice também amanhã. Depois de Império. Você curte o segundo jogo da decisão da Copa do Brasil no Mineirão. Olha a jogada de efeito ali do Carlos. Mas que não deu em nada. Everton Ribeiro tentou o lançamento. Tirou o Gemerson. Vamos passar o banco do Cruzeiro. As opções do Cruzeiro. Elison Manuel. Alex Samudio. Eurico. William Farias. Lucas Silva. Marloni. Neilton. Tagoberto. E Júlio Batista. Enquanto isso o Cruzeiro vai chegando com o Marcelo Moreno. Entrou na área. E a bola saiu. A posição já era de impedimento do Marcelo Moreno. Vamos chegando a marca de 20 minutos. E o Moreno parecia em condição legal, hein? Não foi dado impedimento. Não, acho que não chegou a dar o impedimento. Não, acho que não. A força de impedimento. Poderia ter usado pouco pouco o Moreno, né? A sobra do Cruzeiro no meio. Aí o Moreno. tenta aparecer no jogo Moreno. Está sumido no jogo Moreno. Dátolo. Na frente com o Carlos. Ele vai pra cima. Léo na marcação. Ele passa também pelo Ceará. Tentou rolar mais atrás. E ela ficou com o Newton. Brigou. Se enrolou. Ficou sem a bola o Ricardo Goulart. Tentou virar o jogo o Marcos Rocha e não conseguiu. A sobra de novo é com o Atlético. Com o Marcos Rocha. Pro Dátolo. Aí o Tardelli tentou o passe no meio. E a jogada não funcionou. Porque o Atlético vai tentando forçar a bola em cima do Ceará, né? Por isso que o Cruzeiro deslocou sua marcação. E o Cruzeiro vai chegando bem pelo lado esquerdo com o Willian. Egídio. Toca pro Henrique. Pro Bruno Rodrigo. Agora o Atlético recuou ali a marcação. Deixa pra fazer a pressão ali no meio campo. Newton. Ceará na direita. Vai recuando ali o Douglas Santos na marcação. Ela sobra com o Everton Ribeiro. Ceará passou pedindo bola. Everton Ribeiro fez o cruzamento. Vem a bola por cima. Tira o Leonardo Silva. Ela cai na intermediária. Briga pela bola também o Carlos. Batalha também o Henrique. Everton Ribeiro. E o Newton pega muito mal na bola. E ela vai embora. Rogério, o Atlético tá mais organizado do que o Cruzeiro em campo, né? Tá se posicionando melhor. Tá fazendo melhor toda essa virada ali do quarteto da frente. O Tardelli com o Luan. Quer dizer, eles estão se movimentando com mais agilidade do que o quarteto da frente do Cruzeiro. Tá muito preocupado em voltar pra marcar, especialmente o Everton Ribeiro. E os dois volantes do Atlético estão jogando melhor. O Donizete e o Rafael Carioca participam mais do jogo do que o Henrique e o Newton. Isso faz muito a diferença, principalmente na final. Luan. Passou por um, por dois. Leandro Donizete na esquerda com o Douglas Santos. Recebeu o cruzamento. Luan brigou pela bola, sobra. Tardelli chega na área. Escapou. Vai saindo. E é escanteio. Quase, quase. A bola ia sobrando pro Tardelli dentro da grande área. Mais presente no campo de ataque do Atlético. Veja que caído. O Egídio conseguiu tirar e evitar que a bola chegasse ao Tardelli. Mais um escanteio para o Atlético. Mais uma bola com o Dátulo. Chegamos à metade do primeiro tempo. Veja a bola lá o Dátulo. Sabe que um gol agora pode deixar o Atlético muito perto do título. O Fábio reclama que o Dátulo está gastando tempo. Com o branco do Dátulo com curva para a área. A vitagem indicando ali que... Aposta de bola é do Atlético. Arremesso lateral. Valeu tudo isso aí na área. Agarrão de um lado, do outro. O Henrique tocou de cabeça e a bola saiu. Douglas Santos tenta avançar e a falta em cima dele. Falta cometida pelo Everton Ribeiro. Falta no Douglas Santos. Algumas jogadas mais fortes. É disputa de título para o Atlético. Vale vaga na Libertadores. O Cruzeiro já tem vaga na Libertadores garantida. Mas tenta o pentacampeonato da Copa do Brasil. Oito faltas cometidas até agora no jogo, Arnaldo. Com 23 minutos. 6 a 2 o Cruzeiro ganhando. Porque o Cruzeiro marca muito e chega junto. Briga mais pela bola e por isso faz mais falta. Dátolo vai para a cobrança. Bola parada sempre com ele. Correu, bateu com o pé esquerdo. Veio a bola por cima. Tardelli! Para fora! Para fora na pequena área. Ele não acredita. Olha aí a cobrança do Dátolo. Tardelli com a coxa. Encosta a bola e banda pela linha de fundo. Outra vez! Ele tentou ajeitar ali a coxa para escorar a bola para o gol. Olha lá! Ele fez um movimento. Mas a bola saiu. Na verdade, eu acho que ele pensa em cabecear no início. Só que a bola cai muito. E aí, no reflexo, a bola vem na coxa. Ele tenta de coxa fazer o gol. Mas é uma belíssima oportunidade. Se passa, o Jamerson estava lá para conferir. A bola chegaria no Jamerson. Temos até agora mais finalizações do que faltas. São 11 finalizações. 7 do Atlético e 4 do Cruzeiro. Isso é muito bom, Rogério. Uma belíssima final. E o Ceará vai a lá, Marcos Rocha. Com o braço forte, manda a bola para a área. Moreno tentou subir. A bola saiu e é escanteio. Zero para o Cruzeiro, zero para o Atlético. O tempo passando 25 minutos. Um detalhe interessante, Rogério, sobre essa jogadora lateral é que o Ceará também fazia muito isso. É que o Marcos Rocha aperfeiçoou e faz melhor hoje. O Ceará, eu acho até que fez antes. Na cobrança do escanteio, William. Tenta o Bruno Rodrigo de cabeça. Marcos Rocha tirou. Parte da torcida do Cruzeiro alegou que teve um toque de mão lá dentro da área do Marcos Rocha. O fato disse que não, a jogada seguiu. Fábio. Bate forte lá para o campo de ataque. Subiu o Newton. Contra ele, o Leonardo Silva. Corre muito o Ricardo Goulart. Fica com a bola, fica marcando a distância. O Marcos Rocha, o Ricardo Goulart. A entrega atrasa ali com o Egídio. Cruzeiro batalhando, o Cruzeiro correndo contra o relógio. A bola bateu no árbitro. O árbitro fica tudo sem graça no lance desse. Ele ficou desconcertado. Estava mal colocado. Egídio. O lance anterior foi no hombro. Não foi na mão, não. Consegue tirar o Leonardo Silva. Briga lá o Henrique. A bola está sobrando com o Bruno Rodrigo. Olha lá no detalhe. Aí, Arnaldo. Ombro. Ombro não é mão. Newton. O torcedor do Cruzeiro passa a cantar mais alto. Quer ver o time no ataque. E a falta cometida pelo Leandro Donizete. Imediatamente os jogadores do Cruzeiro cobram o cartão. Globo, a gente se liga em você. Vivo, internet rápida. Onde você estiver, pega bem. Cruzeiro e Atlético vão empatando por 0 a 0. Esse resultado vai dando título ao Atlético. E venceu o primeiro jogo duas semanas atrás por 2 a 0. Um gol do Luan e um gol do Dátulo. Você viu que passagem o Marcelo Moreno. Combinou alguma coisa com o Marcelo Moreno. E o Everton Ribeiro vai para a cabeça da falta. Manda a bola por cima. De cabeça, tentou a bicicleta. O Newton mandou por cima do gol. Agora, com calma, vamos passar aí o banco do Cruzeiro e as opções do técnico Marcelo Oliveira. Cruzeiro tem um banco forte. Cruzeiro tem o Ellison. O Manuel, o zagueiro. O Alex, o zagueiro. O Samu, de lateral esquerdo. O Eurico, o volante. O William Farias, também volante. O Lucas Silva, que era titular, volante. O Marloni, meio campo. O Meilton, atacante. O Dago Alberto, atacante, costuma entrar. E o Júlio Batista, também uma boa opção ofensiva. E aí que ninguém se arrisca a sair jogando. Todo mundo recupera essa bola e vai sair com a ligação no meio de campo para tentar disputar uma segunda bola. Cruzeiro e Atlético estão fazendo assim. Atlético vai ao ataque lá pela direita com o Marcos Rocha. Virou todo o jogo de lateral para lateral. A bola chega até o Douglas Santos. Rafael Carioca. Dominou, tentou entregar. O Betão Ribeiro tomou. Newton também. Ela fica com o Léo. Léo e Bruno Rodrigo. Com a mão à zaga do Cruzeiro nesse jogo. Já que o Dedé está machucado. Já há algumas semanas. Havia até expectativa do Dedé ser relacionado com esse jogo, mas não aconteceu. E é muito arriscado você voltar de contusão e voltar em uma final. Olha o Tardelli. Tentou o lançamento. O banco do Atlético tem novidade. O jogador que estava há muito tempo machucado. Resulto Rabelo fala disso daqui a pouquinho. Depois desse ataque. Bola com o Willian. O torcedor do Cruzeiro se anima. Egídio no cruzamento. Bola rasteira. Tirou o Leonardo Silva e a bola saiu. É escanteio. Egídio é um jogador muito ofensivo. Exatamente o que não aconteceu no primeiro jogo da final. O Cruzeiro não conseguiu equilíbrio atacando nos dois lados. E hoje o Egídio dá muita opção. Só tinha o Mike e o Samudio no primeiro jogo. Passa a acreditar o torcedor do Cruzeiro. Vê o time atacar um pouco mais. Vem a cobrança do Egídio por cima. Sobra com o Tardelli. Esse contra-ataque do Atlético pode ser perigoso com o Luan, que é jogador de velocidade. Topou atrás com o Dátulo. Eles se entendem bem. Tardelli está do outro lado pedindo bola. São quatro do Atlético chegando. Dátulo para o Luan. Dentro da área. Bola correu muito. Ele não conseguiu evitar a saída. Vamos saber também quem o Atlético tem no banco de reservas para esse jogo. As opções do técnico Levi Coupe para esse jogo. O segundo da decisão. Luan sentiu, Rogério. Giovani, Wilson, Alex Silva, Thiago, Hever, Pedro Botelho, Pierre, Eduardo, Dodô, Michael Suel e Marion. Jogadores que o Atlético tem no banco. Pode ser até que um deles pinte aí, né, Augusto? Michael Suel está pronto. O Luan está machucado, sentindo ali o joelho esquerdo. Esforço do Luan nessa jogada aí, ó. Para tentar ajeitar o corpo para fazer o cruzamento. Eu acho que foi na corrida já. Ele veio em velocidade no contra-ataque. Ele já vinha reclamando um pouco. Agora, atitude do Levi. Com dois gols de vantagem. E colocar o Michael Suel em campo. É treinador de alto nível. Poderia colocar um volante, segurar e liberar o Dátulo. Está certo. Coloca o Michael Suel e continua jogando para vencer. Eu não sei se tecnicamente vai mudar tanta coisa assim, Bob, mas psicologicamente faz uma diferença, né? Porque o Luan vive uma grande fase. Antes de você falar, o Regis Rezin está no meio da torcida acompanhando essa final da Copa do Brasil. Regis. Regério, cerca de 1.800 torcedores do Atlético Mineiro estão aqui no Mineirão. Esta é a visão que eles têm da imensidão azul formada por torcedores do Cruzeiro. Os torcedores do Galo aqui são pequenos em número, mas grandes no barulho. É campeão da Copa do Brasil! Mineirão está tremendo, Regis. E o Luan tomou um cartão amarelo. Porque demorou para sair? Não, porque ele estava fora de campo, machucado. Entrou em campo e caiu para paralisar a partida, em vez de ter ficado fora de campo. E o Michael Suel está vindo aí, Bob. Muda duas coisas. Primeiro, a energia que o Luan carrega nesses últimos jogos para dentro de campo é uma coisa absurda. Ele leva o torcedor, ele leva o time com ele. E para ele estar sentindo, estar saindo machucado, ele está estourado mesmo. Você se lembra o que aconteceu no jogo contra o Flamengo, que ele simplesmente com a coxa machucada disse, vou continuar até o fim, até fazer o gol. Então, ele realmente deve ter estourado. E o Michael Suel tem uma característica um pouco diferente. Ele trabalha um pouco melhor essa bola, não tem tanta velocidade assim como o Luan, mas ele pode se movimentar. Talvez o Atlético até ganhe um pouquinho mais de força no meio de campo, mas perde velocidade, na minha opinião. Luan está com a mão ali na região do joelho esquerdo, sendo atendido pelo departamento médico. O Michael Suel que entrou, estava duas semanas sem jogar, por causa de uma lesão na coxa direita. Sobre o banco do Galo, a ausência é o Guilherme. Ele se recuperou de uma lesão, mas ainda não estava pronto para voltar hoje. E tem o Hever voltando, que está no banco de reservas. Há muito tempo o Hever não fazia parte do elenco. Quase quatro meses. Olha o cruzamento do Ceará, bola na área e a defesa feita pelo Vitor Globo. A gente se liga em você. Itaú, invista na sua aposentadoria com uma previdência. Tome Atlético agora no campo de ataque. Tátulo fica sem a bola. Henrique. Aí o Cruzeiro tenta sair, levanta a cabeça Henrique, procura a melhor opção. Marcha lá na esquerda o Egídio. Amarcado também o Egídio. A bola esticada pelo Ricardo Lá, para o Heber Torribeiro e para o William. Mas ficou com o Vitor. Segundo o médico do Atlético, Rodrigo Lasmar, Luan teve uma torção no joelho esquerdo. Luan fez cinco gols nesta Copa do Brasil. Estava brigando pela artilharia da competição. Aplicativo Globo. A gente quer saber a sua opinião. Você pode entrar no Globosport.com, baixar o aplicativo, participar também das transmissões da Globo. Como dessa finalíssima da Copa do Brasil. E a gente quer saber quem é o melhor técnico. Marcelo Oliveira ou Levi Puc. O técnico do Cruzeiro ou o técnico do Atlético. Os dois fizeram ótimos trabalhos nesta temporada. Dê a sua opinião. Cruzeiro chegando pelo lado esquerdo. Tentou avançar o Ricardo Lá. Marcos Rocha tomou a bola. Na sequência briga também o Carlos e o Atlético ganha com isso o arremesso lateral. Lá roubada de bola do Marcos Rocha. Olha, pusou em cima da bola. Mostrou muita disposição. Bruno Rodrigo. Baca no meio com o Newton. Lá na frente o Everton Ribeiro. Agora o Cruzeiro chega bem. Ele tenta o passo. Reclama de um toque de mão do Leonardo Silva. Aí tem discussão aí do Marcos Rocha com o Everton Ribeiro. Tem dedo na cara e tudo mais. Porque o Everton Ribeiro depois que você já fala ficou chutando. O juiz não foi outro dia. O Leonardo Silva olha com cara feia lá pro... Pro Everton Ribeiro. Ali tem também uma diferença de altura muito grande. Leonardo Silva, 1,92m. O Everton Ribeiro reclamou de um toque de mão ali do Leonardo Silva. E depois teve um choque entre os dois. Na disputa seguinte. Fica lá o Rafael Carioca no chão. Na disputa com o Everton Ribeiro. E isso gerou a irritação ali do Marcos Rocha. Léo se antecipa e toma a bola do Tardelli. Por enquanto nada de gol pra Cruzeiro e Atlético. Rafael Carioca pressionado. Recua pro Vitor. Vamos chegando a 35 minutos. Rogério, o gramado tá muito escorregadinho. A gente que tá aqui mais próximo dá pra perceber. Já começa a soltar a grama e tá bem escorregadinho. O escorregadinho também foi agora o Tardelli esperto. Tomou a bola. Tentou entregar pro Carlos que foi desarmado. Egídio. Tenta passar pelo Leonardo Donizetti. Torcedor do Cruzeiro reclama. Teria falta do Egídio. Marcos Rocha tenta passar pelo Newton. E ganha o arremesso lateral para o Atlético. O jogo por enquanto franco, aberto entre as duas equipes. E com a conversa franca e aberta também lá do Bandeirinha. Do Emerson Augusto de Carvalho com o Marcos Rocha. Olha o desespero do torcedor do Cruzeiro. Vendo o tempo passar. O gol não sai. O resultado vai dando título ao Atlético. Nobesport.com barra futebol 2014. Fala torcedor. Chegando uma pergunta. Parece que é pra você aqui, Arnaldo. O que é pior para um árbitro? O apitar no Independência, que é menor, estádio menor, ou no Mineirão? É a Letícia de Viçosa que a gente quer saber, Arnaldo. Mas Letícia, se apitar na Independência é mais difícil. Porque o campo, o torcedor fica muito próximo, a pressão é muito grande. O Mineirão é mais confortável. Marcelo Moreno corre. Mas vê a bola chegar nas mãos do Vitor Globo. A gente se liga em você. Nova Escol Bicenses. Totalmente inexplicável. Tome Atlético de novo no campo de ataque com o Tardelli, lá na direita. Parou, prendeu. Ele quis fazer o cruzamento para o Dátolo. A bola bateu no Egídio e saiu. Está muito a fim de jogo. O Tardelli vive em uma das melhores fases da carreira. Vem mais uma jogada de lateral. Essa jogada de lateral também, Rogério. No futebol você cria, tem tanta dificuldade para criar hoje em dia, que os treinadores arrumaram outra solução. Tem um jogador que cobra bem, tem força, joga na área. É o caso do Marcos Rocha. Abilidade de uma fera do atletismo, Marcos Rocha. Nesse arremesso aí, jogando para a área, vem por cima. Outra vez tirou o Newton. O Newton está tirando todas. Nesse arremesso lateral do Marcos Rocha, ele pegou o tempo, pegou o jeito da coisa. O jogador do Cruzeiro ficou na frente do Marcos Rocha. Não pode. Tem que ficar a dois metros da linha lateral. A entrada do Michael Suel também aumenta a altura média do time do Atlético, especialmente na bola da área. Você viu a preocupação do torcedor do Cruzeiro, porque tem escanteio para o Atlético. Com o branco do Dátulo, vem para cima, vem a bola para a área. Tardelli dominou de novo dentro da área, na frente do Henrique. Ainda o Tardelli leva para o pé esquerdo. Cruzamento na pequena área. Subiam dois na pequena área. Subia lá o Michael Suel. E o Leonardo Silva. O Gemerson e o Leonardo Silva. E o Newton foi quem tirou. E o Bruno Rodrigo largou na marcação o Leonardo Silva. O Newton ficou com dois. Sorte que o Newton salvou. Atirando todas pelo alto do Newton. Dátulo no escanteio. Cobrou de pé canhoto de curva. Nas mãos do Fábio mais uma vez. Globo, a gente se liga em você. Sandal, mais leve, fácil de passar. Vamos chegando aos minutos finais desse primeiro tempo de jogo. É o clássico que divide Minas Gerais. Uma das grandes rivalidades do futebol mundial. Cruzeiro e Atlético. Os dois times disputando a final da Copa do Brasil. Carrega a bola o Everton Ribeiro e recebe a falta. E fez o chamado drible da Foca. Até separado pelo Leandro Donizete. Teve aquele trança-pesa ali. O banco do Cruzeiro está enlouquecido já com o Leandro Donizete. Marcelo abriu os braços. Já recebeu uma bronca aqui do árbitro Anderson Daronco. Que está aqui de quarto árbitro. Já tinha pedido um cartão maior para o Donizete uns minutos atrás. Excelente primeiro tempo até agora do Everton Ribeiro. O melhor jogador em campo até agora. Moreno, Ricardo Boulart, William, todo mundo lá na área. E é o próprio Everton Ribeiro quem vai para a cobrança da falta. Aquela falta distante demais para bater direto. Sempre pinta uma bola levantada para a área. Com o Everton Ribeiro vem a cobrança. Por cima tentativa de desvio. Saiu o Vitor e na sequência o Carlos. Alivia o perigo e manda a bola para o meio campo. Cruzeiro já recupera com o Ceará. Tenta de novo pelo lado direito. Subiu de cabeça, tirou o Douglas Santos. Deixou a bola com o Tardelli. Vai embora o Tardelli. Outra vez o Atlético chegando com quatro jogadores. Tardelli vai pelo meio. Entregou na esquerda com o Dátulo. Tenta o cruzamento. A bola foi desviada. Ficou olhando o Fábio. A bola saiu em escanteio. Ele tentou o cruzamento. Mas quase, quase a bola vai morrer dentro do gol. Olha lá. Bateu no ombro do Ceará. Tirou totalmente da jogada o Fábio. E saiu. Olha o desespero do Dátulo. Vendo a bola praticamente morrer dentro do gol. É escanteio. Tinha endereço. Ia chegar no pé do Michael Suel. Ficou esperando o tempo da bola para entrar na área. O Ceará levou uma branca do Marcelo. Porque a bola no pé. Ele jogou a bola para o Everton Ribeiro. De esputar em cabeça. Claro que o Everton Ribeiro ia perder no contra-ataque. Ele queria que jogasse a bola na área. Que o Ceará jogasse a bola na área. 40 minutos. Primeiro tempo. Cobrança do Dátulo. Tartelha na pequena área. Tira o Fábio e dá um soco com a mão esquerda. Afasta a bola da pequena área. Está pedindo para o time sair inteiro. Não tem ninguém perto dele ali, não. Está pedindo para o time sair. Coca-Cola. Garrafa especial de Natal. Faça alguém feliz. Só para fechar a conta. 10 vitórias de um lado. 14 do outro. Teve uma final neutra em 2006. Entre dois times no mesmo estado. Flamengo e Vasco. O Flamengo levou a melhor. Não tinha nem mandante, nem visitante. Nesse jogo. Como o Atlético fez o primeiro jogo no Independência. O Cruzeiro faz o segundo do Mineirão. Vale aquele critério do gol marcado na casa do adversário. Aliás, não tivemos nenhum até agora. Lá vai o Tardelli. Sempre levando o Atlético para frente. Tocou para o Michael Swell na área. Saiu o Fábio. A sobra com o Tardelli. E o Tardelli. Para fora, para fora, para fora. A bola caiu no pé. Ganhou tudo o argentino. Estava pedindo para entrar. Veja aí o lance todo. A bola ficou com o Tardelli. Que tocou para o Michael Swell. Fábio de novo abafou. O Dátulo teve tempo de ajeitar. Encheu o pé. Aí quis furar a rede. Quis bater forte demais. E mandou a bola longe do gol. De novo. Estou tirado o Ceará ali, né? Estava se posicionando na frente dele. E acabou chutando forte demais. Agora, mais uma vez, o Cruzeiro perde a bola no meio de campo. E dá o contra-ataque, né, Juninho? Aquele lado direito ali está proporcionando essa jogada o tempo todo para o Atlético. E o Atlético consegue encaixar bem o contra-ataque, né? Fazer o passo certo, na velocidade certa. Agora, a bola, quando sobra para o Dátulo, que é um jogador muito técnico, né? Ele definiu muito antes que ia bater forte. Se ele segura um pouco, está aí o lance. Que o Fábio chega a ser atingido. Se foi atingido, foi atingido pelo próprio companheiro, né? Você está vendo o Michael Swell pedindo a bola. Desesperado, pedindo bola. Aí o Fábio vai chegar. O Léo chega também. Aí tem um choque do Fábio com o Léo. O Dátulo domina. A bola sobe um pouquinho na hora dele bater. E aí o Bruno Rodrigo vem desesperado. Se ele dá o corte, ele fica sozinho também para fazer o gol. Mas é um lance difícil porque é muito rápido. Ele sabe que o Fábio está se recuperando e queria chutar para fazer o gol. A fé do torcedor do Cruzeiro. Torcedor do Cruzeiro. Esse aí deve ter rezado antes desse lance, né? A gente vai mostrar agora uma estatística. A nossa turma da estatística sempre prepara curiosidade sobre o jogo. O vídeo de olho de cada jogador. O movimento de cada jogador. A gente vai falar sobre velocidade agora. Já estamos aí nos minutos finais desse primeiro tempo de jogo. três minutos a mais. Então, estamos aí com 44. O primeiro tempo vai terminar com 48. Daqui a pouquinho a gente fala dos jogadores que atingiram as maiores velocidades desse primeiro tempo. Bola tocada na direita lá com o Tardelli. Outra vez bola com o Tardelli. O Atlético sempre levando perigo quando a bola chega até o Tardelli. Rafael Carioca. Colocou com o Gemerson. Parou, perdeu a bola ali pro Marcelo Moreno que fez a falta. Vamos ver então a velocidade dos jogadores mais rapidinhos aí no primeiro tempo. Marcos Rocha chegou a 33 km por hora. O Tardelli 31. O Michael Suel 31. Esses três atleticanos. Incrível. O Marcos Rocha com certeza naquele contra-ataque em que ele quase fez o gol. Naquela roubada de bola que o Newton perdeu no meio. Sabe por que isso acontece? O Cruzeiro joga compactado. Mas joga compactado mais ao meio de campo. Dá um espaço grande ali na intermediária até a área. Toda vez que a bola passa por essa linha de marcação na velocidade com esses jogadores, eles conseguem correr muito e a linha de fundo criar problema. Amarelo pro Michael Suel, Arnaldo. Por esse corte com a mão, ele impediu o contra-ataque e a regra é clara. Cartão amarelo. Bem ostensivo, né? O taco de mão do Michael Suel. O Atlético já fez uma alteração. O lance é o machucado pra entrar do Michael Suel. O Cruzeiro ainda não mexeu. Agora, Rogério, imagina você chegar no lance, numa velocidade de 33 km por hora. Tem que olhar o adversário. Tem que olhar a bola. Tem que ter cuidado pra não entrar em pedido. É um dos lances mais difíceis no futebol. É fazer a coisa certa em velocidade. O Atlético também vai em altíssima rotação. Parou, prendeu. O Douglas Santos tá ali na esquerda. Agora o Cruzeiro se defende. Se o Tranquil é na defesa, muita gente de branco na frente da área. O Atlético toca a bola. Nessa altura, gastar o tempo é bom pro Atlético. O Everton Ribeiro tomou do Tardelli. Ela fugiu do Ricardo Goulart e ficou com o Leandro Donizete. Michael Suel. Jogada na direita com o Marcos Rocha. Sempre uma boa opção ofensiva para o Atlético. Cruzeiro outra vez se defendendo. Leandro Donizete na jogada como ponteiro. Na linha de fundo, tenta o cruzamento. Ela bate no Bruno Rodrigues e sai. Hoje o Corujão do Esporte é ao vivo com tudo sobre a decisão da Copa do Brasil. É a grande final. É o último jogo. Vamos chegando ao fim do primeiro tempo. Zero para o Cruzeiro, zero para o Atlético. Confirmação do cartão amarelo para o Michael Suel. No primeiro jogo deu o Atlético 2 a 0. Agora o empate vai dando o título ao clube Atlético Mineiro. Cruzeiro jogando com apoio. Isso imensa torcida tenta reagir. Corre o William. Marcos Rocha foi mais rápido que ele. Cruzamento do Dátano por cima. Tardelli! Gol! De Tardelli! Do Atlético! Do Atlético! Na marca de 47 minutos no primeiro tempo! O Tardelli ainda não tinha feito o gol na Copa do Brasil. Queria ser protagonista de uma grande competição. Está ali a posição do Tardelli. Dentro da área. Posição clara. O desvio de cabeça. Bola no gol! Um para o Atlético! Zero para o Cruzeiro! No que pode ter sido o último ataque do primeiro tempo, o Atlético pula na frente. Diego Tardelli! Um gol que deixa o Atlético perto do título da Copa do Brasil. Na bola aérea, né? Jogada forte do Atlético também. Jogada em velocidade. Que nasceu pelo lado direito mais uma vez. Olha a festa. Independência aí. A torcida que está no estádio Independência. O torcedor atleticano vendo o jogo em três telões. Vibrando e vibrando muito. No contraste, a decepção do torcedor do Cruzeiro. A angústia do torcedor do Cruzeiro. E ali no detalhe, o Marcelo Moreno, que ficou pedindo impedimento, estava no pé da trave, né, Arnaldo? A defesa do Cruzeiro saiu com uma preguiça. No final, jogo de alto nível. O jogador que joga no futebol brasileiro tem esse defeito. A bola sai da área, quer defender dentro do gol. Tem que sair rápido. E aí o lance-cobo, um detalhe, o Atlético faz 1x0 e a vantagem é muito grande. Mais um minuto. Vem o cruzamento, a bola por cima. Tentou o Ricardo Lá, a sobra do Cruzeiro. O Cruzeiro tenta empatar ainda no primeiro tempo. Bateu o índice. O Ricardo Lá tenta girar. Correu, ficou sem a bola. E o atrapeta pela última vez no primeiro tempo. Vantagem, a atleticana na primeira etapa. 1 para o Atlético, 0 para o Cruzeiro. Fica sentindo o Henrique. O último lance do primeiro tempo. Está sentindo ali o joelho. Diego Tardelli. Herói do Atlético no primeiro tempo. Olha aí o torcedor atleticano em minoria hoje no Mineirão. Oitocentos atleticanos comemorando e vibrando muito. Guto, Eric. Havia aqui com o Léo. Um minuto de desatenção ali atrás que pode custar muito o Cruzeiro agora em vez de dois. Precisa de quatro gols. Exatamente. Ficou um pouco, um pouco mais. Tomamos um gol ali. Acabou era para ter saído. Todo mundo ter saído. Mas agora é levantar e no segundo tempo a gente imprimir um ritmo maior ainda para a gente poder fazer o primeiro. Depois fazer o segundo e buscar e buscar e adiante. Guto. Jogadores do Atlético, Eric. Nesse momento fazendo uma corrente ainda dentro do campo. Uma oração, uma conversa. Estão saindo todos juntos agora depois desse gol muito importante no finalzinho do primeiro tempo. A gente até até ouviu o Diego Tardelli. Bateu um papinho ali com o Leonardo Silva. Atacante do Atlético que esperava muito por esse gol. O gol na Copa do Brasil ainda não tinha saído. Não tinha hora melhor, né Diego? Verdade. Agora, adeus. Fui fazer um gol na final. Papai do céu me iluminou nessa noite. Então estou feliz pelo gol. Mais feliz ainda pela atuação do time. O time se doando em campo. Colocando espírito que a gente combinou durante a semana toda. E está aí. Então vamos manter os pés no chão. O jogo não acabou. A gente já reverteu situações assim. Então manter os pés no chão. Obrigado, Diego. Rogério. No placar agregado está 3 a 0. 2 a 0 no primeiro jogo. 1 a 0 no segundo para o Atlético. O Atlético serve de inspiração para o Cruzeiro. Já que nas fases anteriores o Atlético fez o mesmo com o Flamengo, com o Corinthians. Saindo de situação adversa e conseguindo goleadas. É o que o Cruzeiro vai tentar fazer. Mas por enquanto, tudo a favor do Atlético. Já já voltamos com a finalíssima da Copa do Brasil. Globo, a gente se liga em você. O Atlético voltou para o segundo tempo. Cruzeiro está voltando agora. Há tempo de eu falar com o Arnaldo Cesar Coelho. E reparou num detalhe do lance do gol, né, Arnaldo? É o conhecimento da regra. E você explorar isso. Veja na repetição que nós vamos mostrar. Que foi um tiro de campo, batido pela direita e pelo Dato. O Moreno corta de cabeça. A bola sobra lá de novo. E o Moreno demora a voltar para a linha de impedimento. E com isso ele deu condições. E o gol foi legal. Mas não só ele. Tinha mais um jogador. Mas ele foi o principal. Porque ele veio muito lento. O que eu sinto, e isso é um assunto para o Bob e também para o Juninho. Que o Cruzeiro está com a perna pesada. Porque eu acho que o jogo de domingo... E olha o espaço que teve o Tardelli aí para cabecear. Ficou livre, livre. É que ele também se antecipa muito, né, Juninho? Ele percebe o movimento e passa ali na frente do Henrique. E consegue se posicionar para receber essa bola. Daqui a pouco vamos saber do Guto Rabelo e do Eric. Se tem uns mudanças para a etapa final. Pode ser agora? O Cruzeiro mexeu. No fimzinho do primeiro tempo o Henrique saiu machucado. Ali naquele último lance ali. A perna dele travou, né? O jogador do Atlético travou o chute. Teve o reflexo no tornozelo, no joelho. Não dá para avaliar o grau da lesão. E entrou o William Farias no lugar do Henrique. Um volante pelo outro. Atlético não mexeu. O Levi disse que gostou muito do time. E vamos para os 45 minutos finais da história da Copa do Brasil de 2014. Vamos lá. Bola rolando. Cruzeiro e Atlético se enfrentando no Mineirão. É o segundo jogo da decisão. É a finalíssima. O Atlético, nesse momento, parece muito próximo. Sua primeira conquista nessa competição. No passado, o Atlético já quebrou um tabu, ganhando pela primeira vez a Libertadores. Não sai o portanto do Henrique. Entrou o William Farias. Alteração na equipe do Cruzeiro. Primeira alteração no Cruzeiro. E com a entrada do William Farias, a tendência é que o Milton volte para o lado esquerdo, né? Para ajudar mais no lado do Egito. O William Farias joga um pouco mais pelo lado direito. Talvez fosse melhor ter recuado hoje o Everton Ribeiro. E ter colocado um jogador de velocidade pelo lado do campo. O Dagoberto e seria, eu acho... O Everton Ribeiro como um segundo volante, assim? Isso. Eu recuaria o Everton Ribeiro para armar o time, até porque ele é que armou o time sozinho no primeiro tempo. Nem o William, nem o Goulart acompanharam o ritmo. Tanto o Henrique e o Newton também. O Everton fez um belíssimo primeiro tempo, mas não foi acompanhado no nível de atuação pelos seus companheiros. Aí o William Farias, jogador que atuou no Coritiba com o técnico Marcelo Oliveira. O Marcelo Oliveira foi duas vezes vice-campeão da Copa do Brasil pelo Coritiba. Se for vice-campeão dessa vez também, vai completar a terceira decisão de Copa do Brasil sem título. Terceira decisão em quatro anos, né, Rogério? É verdade. Impressionante. E ainda ganhou dois brasileiros, né? Embora a gente tenha no Brasil essa mania de dizer que vice não vale, que vice é ruim, uma campanha como essa tem que ser exaltada. É um trabalho muito bonito do Marcelo Oliveira. Maravilhoso. A torcida do Cruzeiro tem que ter orgulho desse time. Ele é bicampeão brasileiro. É um time que, para ser bicampeão brasileiro, jogou 38 rodadas ano passado. Vai jogar 38 esse ano com pontos corridos e foi o melhor do Brasil. Isso aí a gente não tem dúvida. Perder uma final acontece. Tem que ter um perdedor. E o Marcelo tem muito mérito na construção. Mas tem todo o segundo tempo pela frente, hein? Um para o Atlético, zero para o Cruzeiro. O Cruzeiro vai tentar aí uma reação daquelas inacreditáveis aí no segundo tempo. Douglas Santos bate na bola, tenta mandar lá para o meio campo. A bola fica com o Newton. Será que vamos ter sol o Cruzeiro no campo de ataque no segundo tempo? O Atlético está recuado atrás da linha que divide o gramado. Briga pela bola, o Marcelo Moreno. Já perdeu. Lá pela esquerda desce o Atlético com o Dátolo. O argentino Dátolo entrega para o Tardelli o autor do gol. Michael Suel passou na frente pedindo bola. Ela ficou com o Tardelli, vai carregando. Bruno Rodrigo vai recuando. Tardelli atrás com o Rafael Carioca. Vigiado pelo Newton. Tardelli mais uma vez. É quem comanda o time do Atlético do meio campo para frente. Dentro do cruzamento tira o Léo de cabeça. Tenta rebater o Egídio. A bola continua por ali. E fica com o William Farias. Everton Ribeiro. Tenta a bola comprida, esticada na frente para o William. Deixa o corpo na frente do Leonardo Silva. E ela sai e arremessa o lateral. São os primeiros instantes do primeiro tempo. Nesta finalíssima da Copa do Brasil. Cruzeiro correndo contra o relógio. Um olho na bola, outro no cronômetro para o Cruzeiro. O Atlético querendo ver o relógio correr rápido. O Rafael Carioca foi desarmado pelo Ceará. Lá na direita o Everton Ribeiro. Fez o cruzamento. Tira o Leonardo Silva de cabeça. Dátolo. Leandro Donizete para o Dátolo. Vai embora o Atlético. Cruzeiro é obrigado a deixar um pouco mais de espaço lá também na defesa. Está obrigado a atacar nessa segunda etapa. Rafael Carioca. Ela tranquila ali com o Gemerson. Mais tranquila ainda para o Leonardo Silva. Os dois técnicos. O Levi Kupo e o Marcelo Oliveira o tempo todo ali ao lado do campo. Os dois passando a mão na cabeça. Os poucos cabelos que restam. Vão ficando aí nessa finalíssima da Copa do Brasil. Muita rivalidade entre as duas equipes. A atmosfera durante toda a semana. Foi muito carregada para esse jogo entre Cruzeiro e Atlético. Lá vai o Tardelli. Passou bem pelo Newton. É perseguido também pelo Egídio. Toca na frente com o Michael Suell. Carlos está dentro da área. Tardelli também. Vem o cruzamento. Mata no peito. Põe no chão o Ceará. Entrega para o Newton. Cruzeiro tenta o contra-ataque. Ricardo Goulart lá na direita. Lá vai o Marcelo Moreno. Dominou. Tocou para o Goulart. Tive que buscar a bola. Brigou com o Rafael Carioca. Passou também pelo Leandro Donizete. Deixou para o William. Busca o drible. Pé de falta. O juiz mandou seguir, Arnaldo. Muito bem, o juiz. Tentou cavar uma falta. É desespero isso. E o William bem distante. Bem fora de jogo. A gente vai ver o replay que o Arnaldo já falou. Ele caiu com o ombro direito ali no chão e se machucou, hein? E ele não tem motivo nenhum para tentar ganhar alguns segundos ali no chão. Você machucou mesmo, William. Ele se joga para cavar uma falta. A intenção dele era procurar uma falta. E o estilo desse árbitro Flávio de Oliveira é de deixar correr, de dar dinâmica ao jogo. Isso é muito bom para o futebol brasileiro. Mas vê? Ele se joga antes do jogador do Atlético chegar e se machuca no ombro. Globo, a gente se liga em você. Volkswagen. Faça seu test drive em qualquer concessionária. No placar agregado, vai dando o Atlético. Somando os dois jogos, Atlético 3 a 0. O Cruzeiro tem opções mais ofensivas no banco. Não sei se o Marcelo Oliveira pode estar pensando nisso. Já que o time precisa de gols e não são poucos, não. O time precisa de quatro gols no momento. E não pode levar nenhum. Vamos ver a jogada do Atlético pela esquerda com o Douglas Santos. Chegou na linha de fundo. Tentou tocar. Michael Suell! Ele abraça a trave e vê a bola sair. Cruzamento. A bola rápida do Douglas Santos. Grande jogada. Passou rápido pelo Ceará. Fez o cruzamento. Conseguiu superar o Fábio. Tocou para o Michael Suell. A sempre que o Michael Suell estava ali enganchado com a trave. Mas perdeu uma grande chance. O Demerson deixa sair. Com isso é tiro de meta para a equipe do Atlético. E as opções ofensivas do Cruzeiro para tentar uma goleada daquelas que o Atlético construiu. Olha de novo o gol perdido pelo Michael Suell. Acho que a bola chega a resvalar na trave e engana ele de vez, né? É, não sei se foi na trave ou se ainda teve um toquezinho do Fábio ali. O Fábio teve, com certeza. Então eu acho que isso aqui acabou tirando o Michael Suell da jogada. Agora, o Cruzeiro tem opções importantes. Tem o Dagoberto, tem o Júlio Batista. Pode até pensar no Marloni, né? É, tentar uma bola mais... Que a bola fique um pouco mais curta ali no ataque. Mas todas essas possibilidades precisam mexer na estrutura tática do time. Aí, o William. Mostra que está recuperado. Tentou o cruzamento. Tenta jogar a bola para a área. A bola é rebatida e sai. A diferença é que quando acelera o jogo, o Atlético tem jogadores mais velozes e numa fase muito boa. O Cruzeiro não tem jogadores tão rápidos. E talvez a entrada do Marloni, um jogador que joga do lado do campo, que tem velocidade, mas eu tiraria o Newton. Chegamos a sete minutos da etapa final. Desino de cabeça do Gemerson, cedendo o escanteio. O gol bastante presente no campo de ataque no segundo tempo. Apareceu a bolinha. Será que é gol lá na Sul-Americana? São Paulo vai enfrentando o Atlético Nacional de Medellín, no Morumbi. E o Ganso faz 1 a 0 para o São Paulo. Resultado que vai levando a disputa para a vaga da final, para os pênaltis. Mais uma vez arremesso lateral para a equipe do Cruzeiro. Cruzeiro cheio de pressa. O William não comprou. Chamou lá o Ceará. O Celuto Cruzeiro reclamou porque o Cruzeiro está perdendo tempo com isso. Mas o Ceará tem aquela bola de levantada para a área, com o próprio arremesso lateral. É isso. Mas quando a bola foi à frente, o Ceará já deveria ter se aproximado. A possibilidade de ter um lateral ali. Cruzeiro já tem 4 jogadores dentro da área. Sobe o Moreno. Conseguiu resvalar na bola. Atira o Marcos Rocha. Moreno vai brigar de novo. Subiu. Fica no chão, reclamando que foi atingido no rosto. Moreno cai dentro da grande área. Passa a mão ali no rosto, um boliviano Moreno. Teria sido atingido pelo Leonardo Silva. Daqui a pouco a gente pode mostrar o lance mais uma vez. Leandro Donizete. Ao combate tenta encurtar o espaço ali o Newton. Egídio tomou, ficou ali na esquerda com a bola. Tenta passar pelo Dátalo. Toca com o Everton Ribeiro. O Atlético tenta puxar o contra-atacão, Marcos Rocha. E a bola saiu. Quase 10 minutos da etapa final. O Moreno agora sendo vigiado de perto pelo Gemerson. O Atlético teve o domínio no primeiro tempo. Teve mais ataques. Finalizou mais. No segundo tempo a história muda. O Cruzeiro aparece no ataque o tempo todo. Chega agora com o Egídio. O cruzamento mal feito do Egídio. Toma ali o Tardelli. Entrega para o Marcos Rocha. Mostrou toda a categoria agora o Tardelli. Aí o Michael Suell. O tropeçando do Michael Suell. Perdeu a passada. Dá um desconto gramado daquele lado ali. Está ruim mesmo. Ali é o lado da lateral onde ficam os técnicos. William Farias. Faca a bola com o Ceará. Cruzeiro começa tudo de novo lá no campo de defesa. Léo. Cruzeiro que no fim de semana conquistou o Campeonato Brasileiro de 2014 por antecipação. Derrotando o Goiás por 2 a 1. Agora o Atlético vai conquistando a Copa do Brasil. Everton Ribeiro. Tenta jogada. Tenta passar pelo Leandro Donizete que recebe a falta. Rogério. Há pouco a gente falou sobre o retrospecto do Marcelo Oliveira em finais de Copa do Brasil. Essa é a quarta final do Lever Cooper. Ele já ganhou uma vez com o Cruzeiro em 1996. E depois acabou perdendo outras duas. Quando dirigiu o próprio Cruzeiro e dirigiu o São Paulo. Ok. O Guter a gente pode ver. O Arnaldo pode rever o lance do Marcelo Moreno com o Leonardo Silva dentro da área. O Leonardo Silva tocou com o braço. É um lance praticamente casual. Não houve nada. Segue o jogo. Um para o Atlético. Zero para o Cruzeiro. Esse resultado está descartado. A hipótese dos pênaltis. Não seria possível se o Cruzeiro ganhasse por 2 a 0. Cruzamento do Ceará. Vem por cima. Vem para a área. Tira o Marcos Rocha. Chega o William Farias. Ela cai nos pés do Leandro Donizete. Bem posicionado. O Cruzeiro tenta recuperar. Ela fica ali com o Douglas Santos. Também não dá continuidade à jogada. Éberto Ribeiro. Esperou o Egídio passar pelo lado do Canhoto. Ricardo Goulart estava muito marcado. Dois contra ele. Aí o Atlético saindo. Com dois pela direita. Dátulo e Michael Suel. Vai recuando lá o Bruno Rodrigo. Dátulo demora para fazer o passe. Michael Suel estava marcado. Até que na sequência o Newton chega e toma a bola do Dátulo. Everton Ribeiro. Na correria do Egídio. Agora para tentar pegar desarrumada a defesa do Atlético. Chega o Leonardo Silva para tirar. O tempo vai passando. Passando a tática menos respeitada pelos jogadores. É natural. Então sai. Todo mundo tenta atacar de todo jeito. Os espaços vão surgir. A tendência é que o Atlético aproveite contra a tática. Lá vai o Egídio no cruzamento. Está valendo. Os jogadores do Atlético alegaram que a bola saiu. O Egídio continuou na jogada. Insistiu. E fez o cruzamento. O Bruno Santos. Já sonou o Carlos que ligou o Tardelli. Vai jogar na contramão ali o Tardelli. Ficou sem a bola. Newton. De primeira bola com Everton Ribeiro. Pedalou na frente do Leandro Donizete que tomou a bola. Ela fica com o Dátulo. Timidamente a torcida do Cruzeiro vai lá. Everton Ribeiro de longe. E a bola saiu. A torcida aqui atrás do banco do Cruzeiro começa a gritar pelo Dagoberto. Até porque os jogadores do Cruzeiro estão aquecendo aqui pertinho deles. E aí já a gente ouviu alguns gritos aqui de pedido do Dagoberto. Essa é uma constante. Todo jogo a torcida do Cruzeiro a partir de um determinado momento do segundo tempo começa a pedir o Dagoberto. Para ver se dá uma incendiada na partida. E de fato o Cruzeiro está precisando de um elemento que dê uma acendida no time. O time está começando a perder velocidade. Já não consegue recompor com tanta qualidade a sua defesa. E o Atlético volta a ser melhor neste segundo tempo. E como o Marcelo mesmo falou no intervalo. É o último jogo do ano, da temporada. Então não dá para esperar tanto. Faltam aí pouco mais de 30 minutos para acabar. Eu e ele faria logo duas substituições e tentaria ir para o Tudo ou não. Do lado do Atlético só uma alteração foi feita e por contusão, né? Quando o Luan saiu. O Atlético ainda não perdeu para o Cruzeiro neste ano. Foram três vitórias e três empates. Mesmo com o Cruzeiro campeão mineiro, campeão brasileiro. O Atlético não perdeu para o Cruzeiro nessa temporada. Vai mantendo a escrita. O Ceará dominou com categoria e botou no chão. O Cruzeiro tem pressa para sair para o campo de ataque. O Atlético vai voltando. Newton. Recebe no meio-campo e avança. Lá vai o Newton. Deixou três para trás. Ricardo Goulart no lançamento. A bola forte demais. Passou pelo Everton Ribeiro e foi embora. Globo, a gente se liga em você. Vivo, internet rápida. Onde você estiver, pega bem. Mineirão recebendo um grande público. Mineirão não está lotado como se esperaria numa finalíssima de Copa do Brasil. Alguns ingressos mais caros não foram comprados. Ingressos aí de 250 reais, 300, 400. Nem todo mundo pode, né, Juninho? É lamentável. Uma final em que tem tudo para ser uma festa maravilhosa. Mas o ideal já seria o Mineirão dividido com as duas torcidas em paz. Mas já que isso não é possível, pelo menos todos os ingressos vendidos. Agora ingressos a 400 reais é impossível para a maioria das pessoas. Ainda mais isso aqui no final do mês, né? Nós estamos, né? Dagoberto no lugar de Willian. Vem aí o Dagoberto. O Cida começou a pedir com mais insistência. Dagoberto vem aí. Rafael Carioca. Dominou com categoria. Tocou ali para o Tardelli. Carlos no meio com o Dátulo. Olha o Atlético tocando bem a bola. O Atlético é um time que cresceu muito de produção no segundo semestre. Vai envolvendo o time do Cruzeiro e chegando ao ataque. Tentou a tabela. Douglas Santos fica sem a bola. Depois vai lá e recupera. Tardelli na direita. Marcado pelo Willian, que já já vai sair. Rafael Carioca. Tardelli de novo. Olha os gritos de Oledos. 1.800 torcedores do Atlético presentes aqui. A cota que o Atlético teve direito dos ingressos do Mineirão. Leandro Donizete. Olha quanto tempo o Atlético está com a bola. Tenta chegar lá pelo lado esquerdo. Chega o Léo. Acaba com a festa e toca lá para o Ricardo Boulart. Gemerson. Apareceu e tirou. Egídio. Cruzeiro cheio de pressa. Willian está bem aberto pelo lado esquerdo. Egídio tenta prosseguir com a bola e recebe a falta. Tardelli na intermediária. A saída do Willian para a entrada do Dagoberto é a que menos mexe na estrutura tática do time. O Willian é um jogador que trabalha mais pelo lado do campo. O Dagoberto também. Trabalha pelo lado esquerdo. Os dois têm certa velocidade e habilidade no passo. Agora, ele poderia escolher uma outra substituição também. Ricardo Boulart não está bem no jogo, mas é um artilheiro. Pode sobrar uma bola para ele fazer gol. E, como o Juninho já falou, talvez tirar um dos volantes e arriscar um pouco mais. Bate na bola do Dagoberto, manda para a área. Ela sobrou com o Everton Ribeiro. Olha o Ricardo Boulart, emendou e acabou errando o gol. Muita força, pouca direção no chute do Ricardo Boulart. Ele vai receber dentro da área. Olha lá, dominou, ajeitou o corpo e fuzilou. Mas mandou a bola na rede pelo lado de fora, por outro ângulo. Na melhor chance do Cruzeiro até agora no segundo tempo. Nessa posição tem que ser na força mesmo, Rogério. Ele tem dois defensores na frente, tem o goleiro, tem pouco ângulo e tem que definir rápido a jogada. Ele domina e tenta na força. Acaba pegando meio que de lado da mola. A bola vai saindo, mas foi uma boa chance construída pelo Cruzeiro. O Willian correu seis quilômetros e meio. Correu bastante, se movimentou bastante. Correu, trotou, caminhou, se movimentou. Chega espanando o Leonardo Silva e tirando a bola do Ricardo Boulart. Olha o esforço do Ricardo Boulart. Um dos destaques do Cruzeiro nessa temporada para chegar. Você falou do domínio do Agalberto, a bola fugiu e foi embora, Eric. Você falava do Ricardo Boulart, ele que teve as duas melhores chances do Cruzeiro aí no jogo. No Campeonato Brasileiro, ele vem fazendo gols decisivos para o tetracampeonato. Fez gol na Vila Belmiro. Fez gol no Olímpico, lá na Arena do Grêmio. Olímpico, a força do hábito contra o Grêmio. Fez gol contra o Goiás aqui no último domingo. Enfim, tem sido decisivo esse ano para o Cruzeiro. E decisivo, decisivo, está sendo o gol marcado pelo Tardelli no primeiro tempo. Aos 47 minutos, a primeira etapa. 1 para o Atlético, 0 para o Cruzeiro. Resultado que vai dando o título ao Atlético. E mais do que a taça de campeão. Está dando também uma vaga na Libertadores. Olha como o Dagoberto chegou e pegou o Leandro Donizete. Eles estão se encarando agora, Arnaldo. Lance para cartão amarelo. Ele foi com cotovelada nas costas, desequilibrando. Um lance perigosíssimo. O juiz não fez nada. Quase 20 minutos da etapa final. Michael Suell. Na frente para o Leandro Donizete. Chega forte também o Bruno Rodrigo. Agora... O do Mundo resolveu acertar agora o Leandro Donizete. Dessa vez ele foi parar fora do campo. A chegada do Bruno Rodrigo. Marcação do Luiz Flávio de Oliveira. O assistente, o Marcelo Carvalho Vangas. Colabora ali também. O torcedor do Cruzeiro já está coendo unha. Parte da torcida do Cruzeiro parou de cantar, parou de gritar. O torcedor do Atlético do outro lado não para de fazer barulho. Está angustiado o torcedor do Cruzeiro. O tempo vai passando, o Cruzeiro não marca nenhum. O Atlético já vence por 1 a 0. Venceu o primeiro jogo por 2 a 0. Vem a bola para a área. Egídio. Marcelo Moreno. Sempre muita vontade. Dessa vez vontade demais, né? Acabou pegando o Michael Suel. No jogo, três cartões amarelos para jogadores do Atlético até agora. E um para o Cruzeiro. Esse do Moreno, por exemplo. Valeu o amarelo? Valeu, sim. O time do Cruzeiro está perdendo um pouco a cabeça. O árbitro tem que ficar mais em cima do lance. Aptar mais em cima. Ter mais firmeza. Porque nesse momento, o time do Cruzeiro pode ter jogadores cruz. Daqui a pouco tem o resultado naquela enquete que a gente fez no aplicativo Globo. Vamos ver primeiro essa falta a ser cobrada pelo Atlético. 27 metros e 70 centímetros da bola para a linha do gol. Lá vai o Tardelli. Emendou, bateu firme em cima da barreira. Barreira de três homens do Cruzeiro. Rafael Carioca. Dátulo. Dominou, girou. Tonizete achou bem lá na esquerda. Em boas condições, o Douglas Santos. De cabeça, a bola do Dátulo para o meio. Vai saindo linha de fundo. Léo foi o último a tocar na bola. Fábio chega lá e dá uma bronca geral na defesa do Cruzeiro. Jogada acrobática agora do Léo para acender o escanteio. Se ele não salva, seria um lance de muito perigo para o Fábio. Escanteio para o Atlético cobrar. E o Dátulo vai para a bola. Sétimo escanteio para o Atlético no jogo. E é sempre o Dátulo quem bate. Beijou a bola agora, inclusive. Ele vem fazendo isso desde o início. É um beijo alqueiro, viu, Eric? Quatro do Atlético na área. Os dois zagueiros, inclusive, né? Jemerson e Leonardo Silva. O Jemerson faz ali uma paradinha. O Leonardo Silva fica livre. Ele tenta chegar de cabeça na bola. E ela fica com o Rafael Carioca. Chegou para tomar o Ricardo Goulart. E comete a falta. É mais uma falta para o Atlético. Olha lá o agarra-agarra na área. Léo, Jemerson e na sequência a falta. A rasteira que tomou ali o Rafael Carioca do Ricardo Goulart. E o Rafael Carioca, mesmo sendo discreto, consegue substituir bem o Josué. Que, para mim, é o ponto de equilíbrio desse time do Atlético nessa temporada. Um jogador discreto que não falamos muito dele, mas que merece muitos créditos nessa temporada. Marcos Rocha na cobrança da falta. Ela passou pela barreira. Aparentemente explodiu ali no Tardelli. E o impedimento marcado? Bom, e se o Cruzeiro tiver a ideia de ser um pouco mais agressivo, de tentar empatar ou virar o jogo, ou qualquer coisa nesse sentido, precisa mexer agora e colocar um sangue novo. Porque o time está lento e não está conseguindo sair da marcação que o Atlético está fazendo. E o Atlético está muito melhor em campo, mais uma vez. Nós já passamos aí da metade desse segundo tempo de jogo. Surgem aqui algumas vaias. Enquanto o Cruzeiro toca a bola. Torcedor do Atlético mesmo, viu, Rogério? E aí, em seguida, o torcedor do Cruzeiro tenta abafar as vaias dos atleticanos. Cruzamento do Egídio, bola para a área. Outra vez os jogadores do Cruzeiro pedem ali um toque de mão. Ela teria tocado na mão do Leonardo Silva, segundo os jogadores do Cruzeiro, Arnaldo. Deve ter tocado, não. Tocou na mão, mas o braço dele aqui de cima parece que estava muito colado ao corpo. Vamos ver depois na repetição do lance. Newton, Egídio, cruzou. Aí o baixinho Everton Ribeiro estava disputando a bola de cabeça lá na área. Não deu certo. Douglas Santos. Bola perigosa do Douglas Santos no meio. Estou em risco ali, a defesa atleticana. Sobe o Ceará. Mostra a vontade do Ceará. Adagoberto vai atrás da bola e ela sai. Sentiu o Rafael Carioca. Lá no chão vai precisar de atendimento lá o volante atleticano. Cãibras, né, do Rafael Carioca. Passou um bom tempo machucado. Aí, Arnaldo, você queria ver o lance de novo, ó. Cruzamento do Egídio e a bola bate no Leonardo Silva. Exato, resvala e ele esconde o braço até atrás do corpo para tentar atirar. Não consegue tirar. Esse resvalo e essa tirada de braço não caracterizam apenas o sumir. Aplicativo Globo. Você participou, você deu a sua opinião. A gente perguntou no primeiro tempo quem é o melhor técnico, o Marcelo Oliveira ou o Levi Kupi. Vamos ver o resultado da nossa enquete. E, pelo jeito, não vai dar para o Rafael Carioca, não. Marcelo Oliveira, do Cruzeiro, a opinião de quem votou, 65% é o melhor técnico. Levi Kupi é quem está levando a taça. E o Marcelo Oliveira, bicampeão brasileiro, está aí se virando, pensando como fazer para reagir no jogo. É o torcedor atleticano quem comemora. Já passamos da metade do primeiro tempo paidando o Atlético na decisão da Copa do Brasil. Globo, a gente se liga em você. Itaú, invista na sua aposentadoria com uma previdência. Tem mudança no Atlético em Buto. Fez a segunda alteração, Galo, saiu o Rafael Carioca com cãibras e entrou Pierre, número 5. Torcedor do Cruzeiro, para provocar o atleticano, grita tetracampeão, em alusão ao título mais recente conquistado pelo Cruzeiro, título brasileiro no domingo. O título da Copa do Brasil, por outro lado, está indo para a Cidade do Galo. Olha o cruzamento do Egídio, vem a bola para a área. Vitor deu um tapinha na bola, escanteio. O cruzamento, o Vitor está alegando ali que a bola já tinha saído quando ele tocou na bola. Será? Tinha saído não. Escanteio. As duas torcidas cantando alto. Uma provoca, a outra responde. Cruzamento do Dagoberto para a área. O Dátulo. Contra ele o Newton. O Dátulo, dentro do lançamento, não tem ninguém lá na frente. Olha aí o Rafael Carioca, saiu sentindo, sentindo muitas dores ali na perna esquerda. Daqui a pouquinho você vai ver o gol marcado pelo São Paulo, hein? São Paulo está ganhando o Atlético Nacional de Medellín por 1 a 0, gol do Ganso. Resultado que vai levando a disputa de uma vaga para a decisão na Sul-Americana para os pênaltis lá no Morumbi. Aí o Ceará pedindo para alguém aparecer. Leandro Donizete. Lança para ninguém. Rogério, tem times que conseguem jogar melhor contra outros. E para o azar do Cruzeiro, o Atlético sabe jogar contra o Cruzeiro. Ele faz com o Cruzeiro o que o Cruzeiro fez com todos os adversários no ano passado e esse ano. Que é dominar os adversários, trocar passes, ser agressivo. O Atlético faz tudo isso quando joga contra o Cruzeiro. O Donizete recebe mais uma falta. Mais uma nele. E do Ricardo Boulart, né? Ele é recordista de falta. Deve ter sido a sexta falta que ele tomou no jogo. É difícil de ver rodízio para bater em volante, né? É difícil. Normalmente é um atacante que participa desse rodízio indigesto, né? Tentava o passo, o Carlos, a bola acabou ficando com o Léo. Olha a disparada do Everton Ribeiro. Tocou e tocou errado. Ficou com o Marcos Rocha. O Atlético chegando bem com cinco jogadores do ataque. Tardelli domina. Não consegue passar pelo Egídio. Estou sendo afoito na hora de criar o contra-ataque ao Egídio. O Atlético já retoma. Douglas Santos no meio com o Pierre. O Atlético tem agora Pierre e Leandro Donizete. A dupla de volantes que fez sucesso na Libertadores do ano passado. Dátolo na área para o Michael Suel. A bola vai correndo, vai correndo. Michael Suel não deixa sair. Leva para o pé direito. Dátolo de novo. Está com pouca gente agora lá perto da área. O Atlético. O vencedor do Atlético com 28 minutos no segundo tempo já está comemorando o título. Dagoberto vai para cima. Contra ele o Leonardo Silva. Dagoberto passou. Chegou na linha de fundo. Tentou tocar para o meio da área. Ela ficou com o Vitor. Vai lá o Vitor. Ele defende o da Saia jogando pelo lado esquerdo. Agora foi estranho. O pé direito, né? Entortou um pouco para fazer o cruzamento. Tardelli vai para cima. Fica no chão o Tardelli. A arbitragem marca a falta. E vai chamar a atenção de alguém. Leonardo Silva. Leonardo Silva, o Arnaldo. Foi naquela disputa com o Dagoberto lá no outro ataque? Exatamente. Ele fez uma falta. O Dagoberto levou a vantagem. E foi ao fundo e centrou. E agora com essa paralisação ele vai lá. Olha o lance aí. Foi nesse lance aí. Ele aí agora tem que atender o jogador do Atlético. Tardelli vai precisar de atendimento. Chegada forte também do Bruno Rodrigo. Vamos aproveitar para ver o gol do São Paulo? A Cicum torcendo lá o Tardelli na Sul-Americana. Fase semifinal no Morumbi. O São Paulo fez 1x0 com o Ganso. Rafael Toloi também subiu ali. Saiu comemorando o Toloi. São Paulo vai devolvendo o placar do primeiro jogo lá na Colômbia. Quando o time colombiano venceu por 1x0. Quase 30 minutos no segundo tempo. É falta para a equipe do Atlético cobrar. Amarelo para o Leonardo Silva. O Atlético está arriscando nessas bolas longas aí. Dessa vez acho que não, viu Juninho? O Dátolo pode chutar forte. Aquela bola que cai antes do Fábio sempre é muito perigosa. Ele vai tentar sim. Tomou confiança. 3 na barreira. Lá vai o argentino Dátolo. O hábito entendeu que o Dátolo demorou para cobrar aqui. Tentou ganhar tempo. Agora ele perde a concentração total. Difícil. Preparado de novo o Dátolo. Agora já amarelado. Lá vai o Dátolo. O Atlético vence por 1x0. Bateu firme. Na trave. Que cobrança do argentino. A bola explodiu no travessão e saiu da grande área. Tamanha potência. Perdeu nenhuma concentração não, Aljão. Perdeu. Imagina concentrado, hein Juninho? Olha lá. Que pancada, hein? A bola no travessão com o Fábio vendido. Era o gol. E sacramentaria o título para o Atlético. Dátolo na cobrança de falta. Vamos ver essa jogada lá pela direita. Veio cruzamento. Moreno está dentro da área. Dátolo vive o melhor momento dele pelo Atlético, Bob. O Dátolo fez um jogo ruim na Copa do Brasil. Foi um primeiro jogo contra o Flamengo. E depois no segundo jogo ele foi o melhor em campo. E tem feito partidas sensacionais. O argentino que tem contrato com o Atlético até o meio do ano e já disse que quer ficar. E está lá. Avançando. Está brigando. Busca o drible. Está marcado por dois. Tenta fazer o cruzamento. Foi travado pelo William Farias. E é um tipo de jogador que não tem no time do Cruzeiro. Que controla o jogo. Que arma. Mas que também chega no ataque. O Cruzeiro tem jogadores parecidos. Que conclui bem. O Goulart, o Everton Ribeiro, o Willian. Agora o Dagoberto. Mas esse cara que pode vir no meio do campo. Controlar. Ajudar o time. Deitar um pouco o ritmo do jogo. O Cruzeiro tem um pouco mais de dificuldade. Você viu lá como está empolgado o torcedor do Atlético. E está vendo o time no campo de ataque mais uma vez. O tempo vai passando. O torcedor do Cruzeiro vai ficando mais calado. Porque o gol não sai. O Atlético fez dois gols no primeiro jogo. Vai fazendo um no segundo. Daqui a pouquinho tem Júlio Batista. No Cruzeiro. Já conversou lá com o técnico Marcelo Oliveira. Eu tiraria o Marcelo Moreno. Mas eu não sei se é isso que ele vai fazer. Vamos ver. Saiu o Ceará. Aí uma mudança mais trágica na equipe. No Cruzeiro. Quem pode ocupar a direita lá? O Willian Farias, talvez? É que até estava cotado para começar jogando nessa função. Se o Ceará não tivesse condicionalmente de jogo. Mas ele pode fazer um balanço com três zagueiros. Os três zagueiros ali preservando o posicionamento do Egídio. E sai com o Júlio Batista. Enfim o Marcelo Moreno dentro da área. Deixa o da governo mais aberto. E tenta ser um pouquinho mais agressivo. A situação do Cruzeiro no jogo no momento quase irreversível, né? Mas, Bob, deve ser o Everton Ribeiro como segundo volante para armar. Junto com o Newton e o Willian Farias mesmo de lateral. Pelo que dá para ver agora, o Everton já está bem mais recuado para armar o futebol. Nilton. Egídio. Bruno Rodrigo. Outra vez o Egídio preparando a jogada com o Júlio Batista. A primeira participação dele. Fica sem a bola. Toma lá o Marcos Rocha. Deixa para o Tardelli. Vai embora o Tardelli. Marcos Rocha está pelo meio. Está cercado por Cruzeirenses. Se vira bem. Toca ali com o Pierre. Acham o Dátolo. Uma das estrelas do Atlético nesse jogo. Nos destaques da partida. Douglas Santos. Shemerson. Outra vez surgem os gritos de olé aqui no Mineirão. Globo, a gente se liga em você. Nova Skol Beat Senses. Totalmente inexplicável. Tago aberto para o Egídio. Michael Suelho voltou para a marcação. Ela ficou com o Júlio Batista. Vai saindo linha de fundo. com esporte.com barra futebol 2014. Fala torcedor. Você que está em todos os campos do Brasil curtindo a Copa do Brasil 2014. Já, já saiu campeão. O treinamento e a consciência tática são diferenciais dos times mineiros. Quem pega essa, Juninho, Bob, é o Danilo de Brasília. Obrigado, Danilo, pela pergunta. Danilo, eu acho que isso é alguma coisa que faz diferença. Mas o planejamento executado talvez faça mais diferença. Planejamento de médio e longo prazo, de construção de elenco, de administração de elenco. Tentar não fazer loucuras para ter jogadores que não vão responder. apostar em alguns jogadores que em outros times não renderam, mas que os treinadores conhecem, como o Marcelo Oliveira, que você viu aqui no detalhe, fez muito bem. Então, eu acho que tudo isso vai se somando para que o resultado apareça. Revelar jogadores, como também tem jogadores da casa nos dois lados. Tudo isso ajuda muito e a parte tática é um complemento. Donizete. Douglas Santos. Carlos. Ele também gosta de bater de fora da área, hein? Dessa vez preferiu o toque com o Carlos. Ela saiu e é tiro de meta. E aí tem lances do São Paulo também para mostrar, hein? São Paulo está enfrentando o Atlético Nacional de Medellín lá no Morumbi. Você vai ver o lance com o Kaká. A bola bate na trave. O Luiz Sabiano também tem uma chance. Era a chance do segundo gol do São Paulo. Olha aí mais uma. Depois, o São Paulo tem outra oportunidade. O São Paulo brigando para o segundo gol para evitar os pênaltis. Vixe, é o Bássio, jogou essa bola para fora, hein? O Mineirão, um para o Atlético, zero para o Cruzeiro. E sobre a pergunta do internauta, só complementando aí o que o Juninho e o Bob falaram. O próprio presidente do Cruzeiro, o Juvan de Pinho Tavares, depois do título, no domingo, confirmou que a tendência é a de que o Cruzeiro se reforça e mantenha os principais nomes para a disputa da Libertadores da próxima temporada. Com praticamente o mesmo elenco, ganhou dois brasileiros. Mudou muito pouco. Marcos Rocha, que coragem do Marcos Rocha. Vai tirar a bola do Dagoberto. Michael Suell. Disparou lá no lado direito o Bruno Rodrigo na marcoção. A bola recuada para o Fábio. O Atlético já comemorou um título no Mineirão esse ano. Título da Recopa Sul-Americana, derrotando o Lanús. Agora pode comemorar a conquista de um troféu que terá uma graça toda especial em cima do grande rival, o Cruzeiro. É a primeira vez que os dois times se enfrentam numa decisão de título nacional. Em 93 anos de rivalidade. E o Cruzeiro, Rogério, se realmente o presidente conseguir manter os principais jogadores, trocar pouca coisa que não está funcionando, algum jogador desgastado que já não entra tão bem, tem tudo para conquistar mais um título brasileiro. Porque o melhor sempre ganha quando a campeonata é de pontos corridos. Bom, Tardelli está no chão, hein? Tardelli sentiu, Guto. É, parece cãibra também do atacante do Atlético. Está ali o Michael Suell se aproximando para ajudar o jogador que fez o único gol da partida até aqui. E o Levi Kupo imediatamente chamou o garoto Dodô. Daqui a pouco ele deve entrar. E esse Dodô, para quem não conhece, joga muita bola, né? Joga muito, Rogério. Tem muito futuro. Torcida do Atlético solta o grito de campeão já, hein? Olha aí o torcedor azedicano. Comemorando já o título da Copa do Brasil. E o capitão Léo Silva reagindo à torcida, pedindo mais, querendo ouvir mais alto. 38 minutos no segundo tempo. O Atlético cada vez mais próximo de um título inédito. O torcedor está fazendo festa no Mineirão e no Independência também. Onde foram montados os telões. O torcedor está se vendo no telão. Está vibrando. Está comemorando. 1x0 o gol do Tardelli. O Cruzeiro arrisca de fora. Ia soltando o Vitor. E faz a defesa. Nessa altura o título do Atlético parece certo, Bob. É, claro, a gente já viu muita coisa de futebol. Mas o Atlético não usa em 10 minutos mais ou menos. É mais do que isso. Pela postura dos times em campo. O Atlético dominou também o segundo tempo. É mais rápido, mais organizado. O Cruzeiro não conseguiu jogar. O que não tira o brilho da campanha do Cruzeiro nos últimos dois anos. O Cruzeiro campeão brasileiro. Para você ter uma ideia. Se somarem os dois anos, Rogério. Das 74 quadradas. Vamos nesse lance. Toma o Gênero, João. Quer dizer, das 74 rodadas de campeonato brasileiro que tivemos até agora. Contando 2013 e 2014. O Cruzeiro foi líder em 60 rodadas. Quer dizer, é uma liderança considerável. Mostra a qualidade desse time também. Se não for o campeão da Copa do Brasil. Tu liga que aqui o Atlético será o campeão. E vai ser um grande campeão. Mas o Cruzeiro também está de parabéns. Aí pita o amarelo para o Leandro Donizete. Vermelho, vermelho. Vermelho. Vermelho está expulso. E depois ele chega a agredir ali o dago aberto. Olha a confusão. Olha a confusão. Eles se estranham por ali. O Leandro Donizete mostra ali alguma coisa no pescoço. Como que tivesse sido agarrado pelo pescoço. Entra o policiamento em campo. Agora, Arnaldo. Olha só. Olha a confusão formada. Não sei se esse era para tanto. Não sei se o clima estava a esse ponto de entrar o policiamento em campo. Para que o policiamento? Isso acontece. Isso é futebol. Já tinha muita gente tentando separar. Acho que quase todo mundo tentando separar. Olha lá. 40 minutos. Agora tem um detalhe que talvez tenha passado batido. Na primeira bola do Dagoberto em campo, ele deu uma no Donizete. O policiamento já saiu. Bob, o Dagoberto e o Donizete são jogadores difíceis. Eu joguei contra os dois. E são jogadores que têm essa característica. Ele quer ativar um pouco. Agora quem chegou mais forte foi o Donizete, não Arnaldo? E por isso tomou o vermelho. É. O vermelho e o amarelo que teria que ter tomado o Dagoberto no início. Ele foi um pouco... Permitiu um pouco da violência no finalzinho. Porque Cruzeiro Atlético é assim mesmo. Não é sempre essa rivalidade. O time do Cruzeiro fez muito mais faltas. Para mim chegou mais atrasado no jogo. O time está cansado. Jogou contra o Grêmio no meio da semana. O time está cansado. Jogou uma decisão domingo num campo encharcado. E está faltando perna. E por isso fez mais faltas. Mas a expulsão foi justa. Dagoberto na bola. Cruzeiro batalhando pelo gol de empate. Vem a bola por cima. Tentou tirar o Carlos. Ela sobrou com o Ricardo Goulart. Devolve para a área. Marcos Rocha tenta passar. Marcos Rocha um leão também no jogo. Egídio. Dois contra ele. Olha como tem mais pernas o Atlético. Dois contra o Egídio. Ela fica com o Marcos Rocha. Dátulo. Outra vez os gritos de Olet. Tardelli no meio. Passe errado. Newton. Para o Júlio Batista. Tentou entrar na área. Gol para a gente. Se liga em você. Sandão. Mais leve e fácil de passar. Escanteio para o Cruzeiro. Antes vai fazer a última alteração o Atlético. O Tardelli vai sair agora. Antes de entrar o Dodô. Só que depois dessa expulsão. Levy Couto decidiu colocar o volante. E Eduardo. Eduardo número 95. Torcida gritando o nome do Tardelli. O autor do gol. Escanteio cobrado pelo Egídio. Vem a bola por cima. Toca de cabeça o Marcelo Moreno. Ela vai saindo. Bateu em alguém do Atlético também. Segundo a vitragem. Por isso escanteio. Esse Eduardo também é um garoto muito talentoso. Fez uma grande partida no último jogo. É muito habilidoso. Volante alto. Vem a bola por cima de curva. Vitor despalmou. O time do Atlético está inteiro ali atrás da linha da bola. Estava todo mundo dentro da área. Olha lá o Eduardo. Que é volante dando combate. Outra vez o Cruzeiro vai tentar pela direita. Bola escapou ali do Everton Ribeiro. Sobrou com o Michael Suel. Tenta tirar a bola de perto da área. Acaba cedendo a remis do lateral. O Atlético cada vez mais perto do título. A atuação do Marcos Rocha que você falou. A atuação de nível de seleção. Fez um grande jogo. E é uma posição que o Dunda ainda não definiu. Lagoberto. A bola vai saindo. 43 minutos. O Atlético está conquistando a Copa do Brasil. E também uma vaga na Libertadores do ano que vem. Em minoria hoje no Mineirão. 1.800 torcedores tiveram direitos aos poucos ingressos cedidos ao Atlético para essa final. A grande maioria do Mineirão tomada de azul pelos torcedores do Cruzeiro. Mas são os torcedores do Atlético que estão comemorando. Estão festejando. Boa jogada do Dagoberto. Tentou bater. Explodiu no Jameson. Medido de toque de mão. O hábito está falando que a mão está junto ao corpo. É isso, Arnaldo? Eu tentei entender a sinalização ali do Luiz Flávio. Foi o gesto que ele fez. Fez na repetição. Não bateu nem na mão. Bateu na coxa. Lagoberto. Atrás com o Bruno Rodrigo. Torcedor do Atlético já começou a contagem regressiva. Com certeza vai virar a noite comemorando. Ganhando um título nacional em cima de um arquirrival. Perdeu a bola o Léo. Gol do Atlético marcado pelo Tardelli aos 47 do primeiro tempo. Vamos chegando a 45 da etapa final. Cruzeiro ataca o torcedor do Atlético. Quer nem saber. Só quer festejar. Só quer celebrar a vitória e o título da Copa do Brasil. Cobrança do Everton Ribeiro. Subiu o Bruno Rodrigo. E o Marcos Rocha manda a bola para fora. Escanteio. Mais um escanteio para o Cruzeiro cobrar. Aí o Vitor. Herói de tantas conquistas. De tantas vitórias no Atlético. Hoje trabalhou pouco. Tem a bola por cima. Viajando e ela sai. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola. Garrafa especial de Natal. Faça alguém feliz. E foi o último lance do jogo. O Atlético é campeão da Copa do Brasil 2014. Olha o Levi. Ela voltou do inédito para o Atlético. Ganhou o nosso prêmio de melhor em campo. Essa do Levi. Nossa senhora. Não, não fale isso. Aqui o Levi é futebol. Vamos ver. Numa notição virou o quarto de braço do Brasil. E agora volta campeão da Copa. Não fale isso, cara. Tem coisas que eu não sei explicar. Mas, sinceramente, eu estou tão feliz que eu quero abraçar a minha família que está aqui. Minha mulher, minhas filhas e a todos que participaram dessa. Esse foi um dos títulos mais justos que eu já vi. Por que, Levi? Porque nós jogamos muito bem esse milagre desse campeonato. Nós ganhamos o Palmeiras, o Flamengo, o Corinthians e agora o nosso maior rival. Com duas vitórias. Então, foi um título para mim, sei lá, talvez o mais significativo da minha carreira. Pela dificuldade que aconteceu. O Atlético jogou hoje como campeão, Levi. Contra o campeão brasileiro. Jogou, cara. Jogamos sem medo. O time teve personalidade. E eu fiquei muito feliz. Olha, sinceramente, dá para fechar a conta, cara. Dá para fechar a conta. Esse técnico, Levi Kup. Levi Kup foi campeão com o Cruzeiro em 96. Agora é campeão com o Atlético. O Atlético comemora no Mineirão. Venceu por 1 a 0. Já havia vencido o primeiro jogo por 2 a 0. E pela primeira vez na história, o Atlético é campeão da Copa do Brasil. Numa longa espera, o Atlético levanta a taça da Copa do Brasil 2014. E que conquista. Passou pelo Palmeiras. Passou pelo Corinthians. Passou pelo Flamengo. Com grandes vitórias. E agora supera um grande rival, o Cruzeiro. Que campeão brasileiro. Festeja o Atlético do Mineirão. Merecido título da Copa do Brasil. 86 times disputaram a competição. E como é o Atlético a honra de levantar o troféu. Comemora o torcedor do Atlético. Os jogadores do Atlético do Mineirão. E lá na Independência. Como está a torcida do Galo. Como está a torcida do Galo. E sofreu na frente da TV. Sem poder estar no Mineirão. Está lá, festejando o título também. Celembrando a grande fase que vive o Atlético. Campeão na Libertadores do ano passado. Campeão da Copa do Brasil este ano. Galo é campeão da Copa do Brasil. O torcedor do Atlético canta. Os jogadores respondem em campo. No mesmo ritmo. Conrocam os torcedores do Cruzeiro também. Eric Farinha e Guto Ramiro. Está esperando aqui, viu, Roger. Os jogadores estão festejando ainda. Estão se abraçando. Uma confraternização bem bacana aqui dos jogadores do Atlético. A gente viu o Luan e o Dátano se abraçando muito. Eles são muito próximos. Muito amigos, né. Agora, Rogério, infelizmente o campo foi todo invadido. Todo invadido. Juninho, o que conquista? É uma conquista maravilhosa. Como disse o Levi. Que, para mim, é o grande responsável. Juninho, não podemos esquecer a atitude e a coragem que ele teve em escolher pela saída, optar pela saída de jogadores importantíssimos, como o Ronaldinho, como o Jô e outros que já não davam ao Atlético o que o Atlético precisava. E muita gente achava que era errado. O treinador tem que ter coragem. É melhor ele errar, mas tentando do que se omitir em tomar decisões importantes. Juninho. Para mim, o grande responsável dessa conquista é o Levi. Vamos ouvir um outro responsável aqui pela conquista hoje, autor do gol do título aqui no Mineirão, o Tardelli. Essas pessoas que estão ali atrás, já vindo. Então, a gente merece comemorar por mim. É a nossa oportunidade. Tardelli, você fez um gol na Copa do Brasil. Entendi. Se for ganhar do Cruzeiro aqui, não é importante que a Libertadores, mas você também... Cara, para mim, a sensação é melhor do que a Libertadores. Ganhar do Cruzeiro, ganhar na final. A gente sabe da rivalidade que é jogado contra o Cruzeiro. E é gostoso. Aqui é o nosso salão de festa, sempre vai ser. E aqui quem manda no Mineirão, é a gente. Tardelli, 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 Tardelli. Está aí o Tardelli. Ele disse que trocaria todos os títulos dele por esse da Copa do Brasil em cima do grande rival. E fez o gol do título. Ele que esperava ser grande protagonista numa grande conquista. O São Paulo venceu o Atlético Nacional de Medellín pela Sul-Americana por um a um. Terá pênaltis lá no Morubi. Tardelli. Mandando para o gol. Tardelli. Para o Atlético, zero para o Cruzeiro. O gol do título do Atlético na Copa do Brasil. E ele merece esse momento porque foi o líder técnico do Atlético a partir do momento da saída do Ronaldinho. Ele assumiu essa posição e cumpriu muito bem. Está aí o Tardelli comemorando. Perdão, Roger. Pega a palavrinha do Jovem Carlos, né? Subiu esse ano para o time profissional. É uma joia das divisões de base do Atlético. No primeiro ano já dando uma volta olímpica em cima do principal rival, Carlos. Eu sempre sonhei com isso e hoje, graças a Deus, estou realizando meus sonhos em cima do rival. E uma relação para ele que quem manda no Mineirão e quem sempre mandou foi o Galo. Então hoje ele tem que respeitar nós. Os teus melhores sonhos, você já imaginava no teu primeiro ano estar acontecendo isso? Muito bom, é que eu sempre sonhei com isso. Então eu vou ter na minha cabeça sempre trabalhar que isso poderia ser realizado. E por graças a Deus, hoje é realizado. O Eric, duas coisas para chamar a atenção. A torcida do Cruzeiro continua cantando também o grito de Cruzeiro, Cruzeiro, jogadores do Cruzeiro em campo. A comissão técnica do Atlético. Agora, muito sapo em campo, muito torcedor, muita gente não credenciada. Teve invasão no campo, que é o ponto negativo desta festa atleticana. Merecida festa atleticana, Guto e Eric. Eric, que bacana lá do outro lado, a torcida do Cruzeiro faz uma festa danada. E os jogadores do Cruzeiro estão aqui, comemorando o tetra campeonato com a torcida do Cruzeiro. Eric, antes de você só ouvir aqui o Leonardo Silva, o capitão que vai levantar a taça, está aqui confraternizando com o Heavier. Vocês vieram comemorar no Mineirão um título, uma partida praticamente impecável. Pois é, a equipe jogou muito bem. O nosso objetivo era não sofrer gols e tentar ampliar o placar, né? A nossa vantagem. Graças a Deus a equipe soube se posicionar. Jogamos com muita inteligência e sabedoria, tirando espaço ao adversário. E acho que nada mais justo, nada mais merecido, esse título terminar em nossas mãos. Já tinha sonhado em levantar o título da Copa do Brasil? A gente sempre pensa, né? E graças a Deus esse sonho se materializou. E graças a Deus a gente vai poder conquistar e levantar mais um troféu. O Leonardo Silva era aqui. Falar aqui com o Everton Ribeiro, uma cena assim que eu já estou há muito tempo cobrindo o final de campeonato, nunca tinha visto. O time que perdeu a decisão, continuou no campo. A torcida gritando. O que isso representa para vocês, Everton? Não tem abatimento. O ano que a gente fez, chegando em duas finais na mesma semana, essa torcida comparecendo sempre. Então, tem que comemorar. Difícil um clube fazer um ano como a gente fez. Então, não é uma derrota no último jogo do ano que vai pagar o que a gente fez, que essa torcida fez aí com a gente ao longo do ano. Quem é o melhor time do Brasil, Everton? Somos nós. Mas o Atlético também tem os méritos deles. É uma grande equipe também. Fiz um ano muito bom. Mas a gente liderou de ponta a ponta o brasileiro, que fala que é um campeonato muito disputado. Então, a gente está de parabéns pelo ano que vem. Reencontro na Libertadores do ano que vem, Cruzeiro e Atlético. Tomara. Vai ser um jogo muito bom, como foi esses dois. E com os times mais descansados, que é o começo da temporada. Vamos lá. Agora, vamos pensar no ano que vem agora. Parabéns pelo ano. Guto está com alguém aí. É impressionante, Phil, Eric. É a demonstração de carinho aí do torcedor do Cruzeiro com o time, né? Mesmo com a derrota. Do outro lado, a festa do torcedor atleticano. Olha aí o torcedor do Cruzeiro. Não foi embora. Continua aí, comemorando, festejando. E do lado de lá, a torcida do Atlético espera o time. Aqui é o troféu da Copa do Brasil. O Atlético é o campeão. E aqui fala o Luan. Tem sentimento maior do que conquistar um título que antes da torcida do adversário. Eu falei durante a semana que a gente ia para cima. A gente provou. Ela passou uns três, quatro. A nossa equipe jogou do jeito que a gente vem jogando. Eu acho que até você perguntou para mim. E a gente sabe jogar contra o Cruzeiro. E todo respeito, mas o Cruzeiro treme quando pega o Galo. Boa, você acha que ganhou a quem merecia? Tem um time que merecia? Esse time era o Galo. Passar pelo Corinthians. Flamengo. Do jeito que falaram. E o Cruzeiro falou demais alguns jogadores. São todos. Mas uns falaram demais. E a gente absorveu isso com um lado bom. E graças a Deus, Tardelli. A gente falou hoje no quarto que ele ia fazer o gol decisivo. E ele fez o gol. E graças a Deus a gente saiu com esse título tão importante. A gente merece mais que isso, cara. Esse Luan, o atireiro do Galo vai ficar para o Brasil hoje. Algumas declarações provocativas. Atlético campeão da Copa do Brasil 2014. Olha, o São Paulo, só repetindo, Eric. O São Paulo derrotou o Nacional de Medellín. Daqui a pouco tem pênaltis lá no Morumbi para saber quem vai para a grande decisão, Eric. Olha só. O público presente, pagante, foi divulgado aqui agora. Para 39.786 torcedores. E uma faixa aqui, ó. Talvez represente bem o sentimento do torcedor do Cruzeiro. Nada mais interessa. Já temos o tetra. Por isso essa festa aqui do Cruzeiro. Viu, Rogério? Cruzeiro que é tetra também na Copa do Brasil. É tetra no Campeonato Brasileiro. Está aí o Dedé com o escudo. O cruzeirense continua orgulhoso do time. Apesar da derrota. Mas daqui a pouco é o Atlético quem vai levantar o troféu aqui no Mineirão. Uma situação realmente inusitada, né? De um lado os atleticanos comemorando. Do outro os cruzeirenses também festejando. O Atlético passou por grandes rivais. Times da Série A para chegar a essa final. E vai receber esse troféu aí. O da Copa do Brasil. Desde 2011, quando o Vasco foi campeão, não tínhamos um campeão inédito. E é o Atlético. Mas com a conquista da atual diretoria do Atlético, né? Com o presidente Calil. Foi campeão da Libertadores no ano passado. Agora campeão da Copa do Brasil. Algo que não estava ainda no vitorioso currículo do clube Atlético Mineiro. Uma grande decisão em 180 minutos. Sem maiores incidentes. Você tem aí alguns detalhes, algumas imagens do jogo. A disputa de muita vontade de lado a lado. E assim, Rogério, como o Cruzeiro foi perfeito no campeonato brasileiro. Para ganhar o segundo título, o Atlético foi perfeito na Copa do Brasil. O Atlético teve uma campanha dificílima, de viradas inesquecíveis, históricas. E merece mesmo levantar essa taça e fazer toda a festa. Daqui a pouquinho, vamos mostrar a entrega da taça para o Atlético. Lá no Morumbi, o São Paulo enfrentando o Atlético Nacional. A gente está vendo a disputa de pênaltis lá no cantinho, você não perde nada. E o gol. O gol marcado pelo Atlético Nacional, que faz 1 a 0. Rogério Cine não conseguiu pegar essa. Vai dividindo a tela aí para você não perder nada. Gol do Boca Negra para o Atlético Nacional. Agora é o Allan Kardec que vai bater para o São Paulo. Enquanto isso, o torcedor do Atlético, os jogadores do Atlético, seguem celebrando essa conquista no Mineirão. Você está vendo imagens ao vivo do Morumbi, São Paulo e Atlético Nacional. Quem passar aí vai pegar Boca ou River na grande final da Sul-Americana. Tardelli com o troféu de craque do campeonato e Vitor de melhor goleiro. Vai para a cobrança ali o Allan Kardec. Vai para a cobrança o Kardec e joga para fora e escorregou. Olha aí, o Tardelli ganhou o troféu como o melhor jogador da decisão. E o Vitor como o melhor goleiro. É isso, Guto? Exatamente, Rogério. São Paulo vai se dando mal lá no Morumbi, pelo menos na primeira série. Você não perde nada, você está vendo aí como tem gente aí no campo. Muita gente invadiu o campo. Muita gente sem credencial. Participando também dessa festa. É algo que a gente precisa evoluir também, Eric. E o Cruzeiro sempre festejando, viu, Rogério. É impressionante mesmo. É algo incrível no futebol brasileiro. Daqui a pouco o Atlético vai para o pódio. Olha aí os torcedores do Cruzeiro. Vem cobrança de pênalti lá no Morumbi. Vamos dividir aí a tela mais uma vez, você não perde nada. Valência vai cobrar para o Atlético Nacional. Daqui a pouco tem entrega do troféu de campeão para o Atlético Mineiro. O Galo, aqui no Mineirão. Valência demora para cobrar. Rogério Senne no centro do gol. Cobrança do Valência. E o gol do Atlético Nacional foi fazendo 2 a 0 contra o São Paulo. Enquanto isso, aqui no Mineirão, os jogadores já estão se posicionando para subir ao pódio para receber o troféu. Tem medalhas também, viu, Rogério? O Nardelli vai voltar para lá. Vai receber o time do Atlético as medalhas de campeão desta Copa do Brasil. Enquanto que lá no Morumbi, o Rogério Senne vai cobrar para o São Paulo. O Rogério Senne que ainda não sabe se vai parar ou não, se vai encerrar a carreira ou não. Gol do Rogério Senne. Diminui para o São Paulo. Beber Magalhães, aqui no Mineirão. Representante da CDF, quem está entregando as medalhas aos jogadores. O presidente da Federação Mineira, Castelar Guimarães, também está ali, entregando as medalhas. O Atlético Nacional já tem 2x1 lá na Sul-Americana. É decisão por pênaltis, valendo uma vaga na final. Isso interessa para os times que estão lá no G4 do Brasileiro. G4 pode virar G3. Vai a cobrança para o Atlético Nacional e o terceiro gol. 3x1. Aí você vê os jogadores do Atlético se aproximando já da taça. Já estão se aproximando ali para receber as medalhas do Manuel Flores e do Heber Magalhães. E do Castelar Guimarães. Os representantes da CBF e da Federação Mineira. Aí o troféu de campeão. É um belíssimo troféu, hein? Belíssimo troféu. Pênalti para o São Paulo cobrar. São Paulo está perdendo por 3x1. Rafael Toloi é quem vai bater. Perdeu. Está 3x1 para o Atlético Nacional. Se fizer mais um, liquida a fatura lá no Morumbi. O time colombiano. Enquanto isso, aí no lado direito você vê os jogadores do Atlético recebendo as medalhas. Daqui a pouco todos vão se juntar para levantar o troféu de campeão. É a imagem que todo torcedor atleticano, a imensa torcida atleticana quer ver. Jogadores do Atlético festejando, felizes com o resultado. O Atlético tem 6 vitórias e 2 derrotas nesta campanha da Copa do Brasil. Conquistando o título. O Atlético só não participou de uma edição da Copa do Brasil e agora conquista o título. Esse pênalti do Atlético Nacional é decisivo. Se fizer, acaba e o Atlético Nacional está na final. Juiz da cobrança. E o gol, o Atlético Nacional finalista da Copa Sul-Americana. Você viu ao vivo. São Paulo eliminado da Copa Sul-Americana. Mas está classificado para libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Agora ficamos em definitiva ao vivo aqui do Mineirão para ver a entrega do troféu aos jogadores do Atlético. Nessa altura os jogadores do Cruzeiro já desceram para o vestiário. Não é isso, Eric? É, ainda tem um ou outro jogador aqui. O Newton, por exemplo, está dando entrevistas. Mas até a torcida mesmo já... O pessoal já está começando a ir embora. Mas com muita tranquilidade. Uma festa bacana. Bom Mineiro de parabéns essa noite, viu, Rogério? Aí o Guilherme que se machucou durante a competição. O Josué que participou do primeiro jogo. O Giovani, o goleiro reserva. Aí tem um trabalho de toda uma diretoria, de uma comissão técnica, de um elenco que vem colecionando bons resultados desde o ano passado. O Cruzeiro tinha a ambição de conquistar nesse ano a Tripsi-Coroa, ganhar o Campeonato Estadual, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil no mesmo ano, como fez em 2003. Desta vez não conseguiu, foi impedido pelo grande rival, o Atlético, dirigido pelo Leverkupi, que está recebendo também ali uma medalha de campeão. Que merece muito esse título, pelo trabalho que fez, pela coragem que teve. Não só a coragem dentro de campo, de armar o time de uma forma bastante ofensiva, de entender esse jogo da Copa do Brasil, mas em decisões de, por exemplo, tirar o time da concentração em véspera de jogo em casa, o Atlético simplesmente não perdeu jogos em casa desde que aboliu a concentração. É uma decisão do treinador que os jogadores absorveram. Essas decisões desse treinador aí, eu acho que ajudaram muito na campanha do Atlético nessa Copa do Brasil. Hoje, inclusive, para a grande final, o time não concentrou. Ele confiou na responsabilidade de todo o elenco. E está recebendo aí todos os abraços merecidos como campeão da Copa do Brasil. Que campanha heróica fez o Atlético nessa Copa do Brasil, hein, Juninho? Fez com todo o mérito e já falamos sobre isso. Em relação à concentração, felizmente, um time que não concentra conquistou um título importante. Então, está mais que provado que a concentração não influencia nos resultados. E o Levy, claro, que merece todos os elogios que o Bob fez, todo o time do Atlético. O Cruzeiro também, porque é o atual bicampeão brasileiro, conquistou seu quarto título e merece também todas as ondas. Momento de união dos jogadores. Vamos ver se vai dar para ouvir. Vamos ver se vai dar para ouvir. Vamos ver se vai dar para ouvir. No jogo de independência, 1 a 0 no segundo É o momento da entrega da taça Aí o troféu de campeão Nas mãos do Leonardo Silva O Atlético é o novo campeão Da Copa do Brasil Galo Campeão da Copa do Brasil 2014 A Copa do Brasil Tem um novo campeão Clube, Atlético Mineiro Galo, forte, vingador Vencer, vencer, vencer Para a alegria dos bilhões Este é o nosso ideal Que viram o time bater o Palmeiras O Corinthians Numa virada espetacular no segundo jogo O Flamengo Numa virada idêntica E agora o Rogério na grande final O Mineirão Seram os torcedores de poderes O Atlético é campeão Não falta mais o currículo A Copa do Brasil O Atlético faz a história na competição O nosso time Volta a gente Se liga em você Daqui a pouco a gente volta Nós somos campeões Dos campeões Futebol 2014 Futebol 2014 Luz Flamengo